pelo canal 51.4 da TV Aberta Digital, canal 10 ou 110 da Cabo Telecom e também pelo YouTube da TV Câmara. Uma boa tarde a todos. TV Câmara, a TV do povo de Natal. TV Câmara, a TV do povo de Natal. A TV do povo de Natal. Oi, 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 tá ligado. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, nós pedimos ao presidente para nos pronunciarmos hoje, para chamarmos atenção... Ontem, dia 11 de março de 2019, a estudante de engenharia química, Zaira, completaria 23 anos de uma vida alegre e cheia de perspectiva. No entanto, isso não pode ser possível, porque ontem, Zaira já era mais uma das mulheres norte-ugrandenses a ocupar o número entre mulheres que perderam a vida por meio da violência. E quando digo mais uma, caros colegas e telespectadores da TV Câmara, é que junto ao seu caso, somos outra história com o mesmo fim trágico, o de Inara Mailene, jovem encontrada sem vida hoje dentro da sua própria casa em Serra do Mel. O liame, entre as duas histórias, é que as duas tiveram suas vidas abreviadas por meio de asfixia mecânica. Confesso que essa é a mesma sensação que sinto agora, sensação de asfixia, que trava a boca, me revolta e me constrange, diante da impotência que sinto como pai de meninas, pois não terei como protegê-las de uma vida à mercê de uma sociedade doente. Quem tem despojado da vida de mulheres como se fosse algo a ser pertencido. A situação de vulnerabilidade da vida das mulheres é algo a ser discutido todos os dias, em casa, na comunidade e, sobretudo, nessa casa legislativa. Essa violência deve ser repudiada por todos e deve ser coletivo de luta de todos os mandatos. Meu respeito às famílias de Zaira e de Inaira e de tantas outras mulheres que se foram de maneira brutal. Que suas perdas, que suas perdas não fiquem impunes e que a luta incessante como legislativo municipal fomentar e cobrar políticas públicas de amparo, proteção e valorização da mulher desde a sua infância. Então, senhor presidente, dentro do que nós dissemos semana passada, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, é que nós não podemos nos calar, o senhor também, como outros vereadores que têm filhas e mulheres, e ver todos os dias vidas sendo ceifadas de maneira brutal, como disse antes, como se fossem posses. Numa sociedade hoje tão moderna como se dizem. Então, fica a nossa revolta, nossa indignação, nosso mandato será somado ao das vereadoras que já lutam pela Casa da Mulher, mas eu acredito que todos nós nessa casa empunharemos essa bandeira, que está chegando a um ponto cada vez mais inadmissível, que a gente permita que isso aconteça todos os dias, nas casas, nos lares das famílias brasileiras, e não é diferente aqui em nossa cidade. Então, eu quero pedir a esta casa, aos vereadores, que se juntem a essas vozes de pais, mães, familiares, para que essas tragédias não aconteçam todos os dias, porque muitas tragédias de Mariana, muitas tragédias de Brumadinho, estão acontecendo todos os dias nos nossos lares, nas nossas vizinhanças, e a gente não toma providência para isso, e nós não vamos nos calar. Obrigado, vereador Fulvio Saulo. Agora passa a palavra a vereadora Eleica Bezerra, logo após o vereador Robson Carvalho. Só, professor Eleica, antes da senhora começar, o vereador Haroldo Alves está aqui e quer falar rapidinho. Presidente, eu tenho uma consulta marcada agora com o meu cardiologista aqui, vizinho. Eu queria pedir para a mesa, eu tenho um projeto em pauta aí, Subarromo, que fosse retirada de pauta, porque, já que eu não vou estar na sessão agora, eu ia pedir para que o nobre presidente tirasse de pauta, se possível, e colocasse na quinta-feira. Já vou pedir que se coloque em ata e também já estou informando. Já estou informando. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Leica Bezerra, pelo tempo regimental. Obrigada. Boa tarde aos que estão aqui presentes e aos que vão nos ver, nos ouvir pela nossa TV Câmara. E cá estamos para aproveitar esse preciosíssimo tempo. Eu continuo dizendo, eu sou impressionada como este canal é visto. O que eu encontro em pessoas fazendo alusão, é da Luciana. Ao que se passa aqui, eu fico muito bem impressionada. Então, selecionei aqui alguns pontos e espero ser objetiva, coisa que normalmente não sou, mas tentarei. Eu li na Tribuna do Norte hoje um artigo do padre João Medeiros Filho, e que quem tiver a oportunidade de ler, não vou ler aqui um artigo inteiro, claro, é longo, inclusive, mas eu acho que nesse artigo ele nos fala sobre a difícil arte da convivência. Eu costumo dizer que a maior arte da nossa vida é conviver. Você viver com o outro. Cada um é um, somos todos bem diferentes, e então ele trata disso e ainda diz, mais adiante, o mesmo padre João Medeiros, algo que eu costumo me referir quase todos os dias, dentro e fora desta casa. Eu falo muito sobre a questão da convivência. E parte desta convivência seria muito facilitada, e as ideias são minhas. Se nós cultivássemos algo muito simples, mas tão em falta nos dias de hoje, que se chama respeito. Se nos respeitarmos, seremos todos mais felizes. Então, a convivência será muito melhorada se nós cultivarmos o respeito. E eu repito, respeito pai, mãe, mãe, pai, marido e mulher, noivo, namorado, vizinhos, parentes, aderentes, colega de trabalho e assim por diante. E até, se você tiver inimigo, respeite o inimigo enquanto tal. Bom, e ainda, a convivência, o respeito e os valores que movem muito o nosso dia a dia. Eu ando muito impressionado quando escuto algumas pessoas dizerem Ah, muita mudança de valores. Eu acho pior do que mudança de valores, eu acho ausência de valores. Nós estamos num ponto que vale tudo. Não tem mais o certo, o errado, o bom, o ruim, o respeitoso, o desrespeitoso. Então, está valendo tudo. E isso eu acho que dificulta muito a convivência humana. Bom, e aqui eu já disse, não concordo que é a mudança de valores. Eu acho que há ausência de valores. Eu fui pedagoga concursada na Escola Técnica Federal, no início dos anos 70, e nós trabalhávamos lá com os alunos, e um dos trabalhos que nós fazíamos era sobre valores. Mas naquela época, em 1970, hoje nós estamos em quantos anos? 30, mais 19, 49. Até que se falava mais, Luiz Almi, sobre valores. Mas hoje, repetindo, vale tudo. Não tem mais o certo, o errado, o bom, o ruim, o respeitoso, o desrespeitoso. Pelo amor de Deus. Pois não. Quando a V. Exª fala valores, as pessoas hoje interpretam valores financeiros. Quando não é. É o valor da educação da família, de casa, da escola, do respeito. Tem uma história que diz, a família é Deus, dá os amigos, a gente escolhe. Então, tem que preparar os filhos para tudo isso. Eu hoje estava vendo o seguinte, eu que dou notícias policiais pela manhã, então, um delinquente de 14 para 15 anos, matou, o de maior manda, o de menor dá o revólver, porque não vai dar nada não, essa história, porque essa lei no papel é maravilhosa, aí ele, na delegacia, dizendo o seguinte, ei, vai dar nada para mim não, cara. Se eu passar aqui no máximo é um mês e vou para casa, e daí, o que é que tem? Olha, tirando a vida de um pai de família, então, essas mudanças, precisa ter mudanças para dar valor. Valor não é, tem que ter autonomia, tem que ter ordem, não é? Porque quando a gente era jovem, eu, uma irmã minha, com 15, 16 anos, para ir para uma festa sem o irmão mais velho, meu pai ou minha mãe acompanhar, não ia não. Hoje, o menino de 15 anos chega de manhã em casa, dos funk, não sabe se fumou maconha, se usou cocaína, se matou, se roubou, o que é que estava fazendo na rua? Então, tem que, onde não há lei, aí o vandalismo toma conta. Me soma a vossa excelência. Acho que precisamos acordar, não é? Para melhorar a vida de todos. Bom, outro ponto aqui. Eu recebi hoje, no nosso cabinete, a visita de Daniel Veras, que está até aqui, aluno do curso de gestão pública da UFRN, e responsável, junto com o grupo, por uma pesquisa realizada sobre educação infantil no CIMEI, Terezinha Linhares, localizada na comunidade da África, ali perto da Ridinha. Então, inclusive, o Daniel está aqui. E, que interessante, jovens fazendo pesquisa de algo muito concreto. E traz, inclusive, e eu agradeço, inclusive, essa contribuição dele, e eu vou dizer rapidamente aqui, nesta pesquisa, foi diagnosticada a falta de estrutura física administrativa e de assistência social para, justamente, neste CIMEI, Terezinha Linhares, que é localizada, já disse, na comunidade da África, uma vez que as crianças dessa comunidade, inclusive, se é o próprio CIMEI, não tem estrutura física apropriada, não tem uma situação administrativa e de assistência social também para os pais, desde que se trata de uma comunidade com índices muito sérios, de muita vulnerabilidade social, muita violência. E a escola, que poderia dar a sua contribuição, parece que tem uma série de sinões, e que a gente chama a atenção aqui da Secretaria da Educação, mas que está, inclusive, lá com um secretário provisório, mas a gente chama a atenção para este CIMEI, esse CIMEI, desculpe, Terezinha Linhares, e, entre os problemas abordados, vejam só, a falta de esgoto, de saneamento, que expõe essas crianças a doenças, animais, etc. e são usadas verdadeiras caixas de plástico para receber esse esgoto. Você imagine os desdobramentos disso. Então, a nossa solicitação é que a Prefeitura e a Secretaria da Educação deem atenção a esta unidade, encontrando soluções para essas dificuldades apresentadas pela pesquisa, e esse resultado, essa pesquisa, está, inclusive, na Biblioteca Central Zilama Med, na nossa UFRN. Bom, agradeço aqui a presença de Daniel, e queríamos apenas lembrar também que destinamos recursos em 2018 por meio de uma emenda parlamentar impositiva, que nós vamos hoje falar sobre uma emenda impositiva, que de impositiva só está no nome, para a cobertura da área do parque infantil deste CIMEI. Viu, Daniel? Mas esta emenda ainda não foi executada. E eu pergunto, quando será? Ponto. Essa semana, nos dias do Carnaval, eu tive a oportunidade de assistir uma gravação na TV Senado, de um momento lá na Câmara, desculpe, no Senado, que eles sabatinavam o candidato ao Banco Central. E, nessa ocasião, eu fiquei muito impressionada, porque vários senadores de vários partidos faziam perguntas que davam a entender o quão ingrato e o quão explorador é nosso sistema bancário. Eu fiquei impressionada, doutor Frank. Nosso sistema bancário é o mais explorador do planeta Terra. Então, eles são os bancos, nada com as pessoas, por favor, não estou falando aqui dos bancários, sempre são muito amáveis, muito gentis, mas esse sistema bancário que está aí é um explorador oficial, legal, da nossa população. Cuidemos, atenção, todos se cuidem, cuidado com os bancos. E, ao lado disso também, nesta reunião se tratou muito também da exploração dos cartões de crédito. Cerca de 70% das famílias nossas aqui estão penduradas no tal cartão de crédito. Cuidado, quando o cartão de crédito diz assim, pagamento mínimo, aí você vai fazer o mínimo, mas o que resta, 15% de juros. Professor Eleicka, deixa eu me permitir mais um pequeno intervalo, para me somar a esse pronunciamento de V. Exª, que eu acho engraçado, o que me preocupa é o seguinte, por exemplo, o governo deve três folhas de pagamento, V. Exª, que já foi secretário, sabe o que é isso, deve três folhas de pagamento, ou quase quatro, ao servidor. Aí, chega a Cozerne, chega a Caerne, o banco, quando paga os dez primeiros dias que estão pagando duas vezes por mês, quando entra no banco, o banco já comeu do que está atrasado. E esse povo tem culpa de você não pagar a energia porque não recebeu do próprio governo, não pagar a Caerne, que é do próprio governo. Me diga a situação do servidor numa hora dessa. É realmente, sem comentários. Não é muito difícil? Sem comentários. Eu aproveito aqui a oportunidade, Luiz, também, para fazer aqui meu protesto público contra a nossa Assembleia Legislativa, que tomou uma atitude que eu não sei onde é que estava o juízo desse pessoal. A essas alturas, com toda essa dificuldade, o pessoal, eu tenho inclusive pensão, que meu marido me deixou, por isso também, por essa razão, é que posso doar o meu salário, faz quatro meses que eu não recebo. 13º, 2017, 23º, 2018, novembro e dezembro. Então, quem não tem outra fonte, como é que está sobrevivendo? Eu não entendo. E a essas alturas, a Assembleia Legislativa, que a imprensa está muito calada, todo respeito a ela, mas isso é um assunto para ser realmente assumido pela população. como é que, em uma situação dessa, se vai aumentar, botar 10º, terceiro, botar férias, tudo com atraso, que é lá desde 2000 e não sei quando, já perdi até o ano, 2015, eu não sei onde é que estava o juízo dos nossos colegas deputados estaduais. Me perdoe. E também acho a população muito acomodada, inclusive esta casa, porque é uma situação que abrange quantos natalenses estão nessa situação de dificuldade de não receber os seus salários em dia. Bom, adiante. Veja que eu estou entusiasmada hoje. Sobre bancos, então, cuidado. Banco, banco é agiota oficial. Atenção. Banco é agiota oficial. Olha, não tenho nada contra os bancais. Antes, pelo contrário, sou muito bem tratado, onde vou, nos bancos, etc. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Mas, cuidado. Sobre manutenção dos prédios públicos, eu quero retomar aqui essa ideia que eu venho defendendo aqui, chega de fazer solenidade para lançamento de pedra fundamental. Públicos em inauguração, etc. Nós temos que solicitar que os nossos administradores públicos façam manutenção e conservação do que é público. Inclusive, o nosso exemplo da ponte de Gapó tenta ir para todo mundo ver quanto custa a recuperação de uma ponte e, se ela tivesse sido mantida normalmente, quanto custaria. Então, veja só. Aqui, outra vez, um apelo para que essa... para que essa... essa prática e a própria população valorize a manutenção do que é público. porque não se dá valor, Luiz Almir. Infelizmente, se dá valor à pedra fundamental. Levantar a bandeira e tal e recuperar a escola, o posto de saúde, a estrada, a calçada, minha gente, as calçadas de Natal. E por aí vai. Bom, eu queria também... acho que já está... já está mais perto do fim. Não é? Eu queria, inclusive, também aqui lembrar que nós tivemos acesso a uma cartilha que se chama A Turma da Mônica. Então, é uma cartilha de Maurício de Sousa, Instituto Cultural, e que trata justamente da questão da droga. Prevenir da droga na infância e na pré-adolescência. É um material montado, lógico, com motivação para isso. E eu queria só lembrar que, pelo que leio pela imprensa, cerca de 70% a 80% dos casos que chegam à polícia, crime ou qualquer coisa parecida com isso, tem a ver com droga. Então, se nós queremos melhorar e alterar a situação desse país, tem que se trabalhar a questão da droga. E isso se começa aonde? Na escola, com as crianças, com as crianças, e com os adolescentes. E o que se faz com isso? Primeira coisa, por que nós não temos escola de tempo integral? Custaria bem menos a este país se nós acolhêssemos as crianças e os pré-adolescentes, sobretudo, para terem atividades sadias e que eles não tivessem a mercê do trafo de droga. Vão ser bem direto. Bem, bem direto. Então, essa revistinha, nós tentamos fazer através do nosso, o professor já está sentado ali olhando para mim, através do Museu do Custê, do nosso mandato, não foi possível, então, nós mandamos fazer com o meu salário. Então, mandamos fazer 3 mil, 4 mil, não é isso? 4 mil, então, algum vereador que queira conhecer, então, está aqui e a contribuição que nós queremos dar para vencer esta grande desgraça brasileira, não só brasileira, mas estamos falando do Brasil, que é a droga. Vou divulgar, professora, no rádio, na televisão, divulgar em todo o Rio Grande do Norte e dizer que ela, além de ser, ela é boa porque ela é instrutiva e tem um tom também assim de brincadeira, então, em teste faz com que a criança ou adulto queira ler. Parabéns da senhora, viu? Sim, nós vamos daqui a pouco logo mais, mas aí faz parte dos trabalhos do dia, apreciar um veto aqui, que eu espero que, eu acho que nós vamos ter a sensibilidade razoável para que esse veto seja derrubado, porque o que nós queremos com essa matéria é simplesmente que o executivo esclareça a este parlamento a execução ou não das emendas impositivas, só isso. Acho que é pouco. e tudo que não é esclarecido, desconfie. Obrigado, professora Elega. Passa a palavra cinco minutos ao vereador Robson Carvalho. senhor presidente, espero ser breve nas minhas palavras, quero saudar todos os telespectadores da TV Câmara, colegas, vereadores, vereadores, e os funcionários dessa Casa Legislativa Municipal. senhor presidente, prestei muita atenção em alguns discursos feitos hoje aqui no plenário, como o do vereador e colega Fúvio, e venho tratar também dessa mesma temática, a questão de um problema crônico, recorrente, enraizado na sociedade brasileira, e na nossa sociedade, a natalense e a potiguar, que é o problema da violência contra a mulher, do feminicídio, e eu não vejo políticas públicas continuadas. Eu quero narrar aqui, hoje estive na Sendes, com a nova secretária, a secretária Sheila, e foi a primeira reunião da Comissão Temática para a Tratativa e Combate à Violência à Mulher. Ocorreu na manhã dessa terça-feira, dia 12 de 3 de 2019, às 9 horas, na Sendes, na sala da secretária, de Segurança Pública e Defesa Social do município, doutora Sheila, foi discutida a formação de uma comissão conjunta entre Sendes, SEMU, ITEP, Secretaria Municipal de Educação e Poder Legislativo. Durante o diálogo, foi proposto pela secretária que fosse incluído outros agentes para a expansão da ação. No segundo encontro, que já foi marcado para dia 20 de 3, a que convido os demais vereadores e vereadoras que queiram e possam participar, serão convidados a participar membros da coletiva Nísia Floresta, a Sentas, o DEAM, e o Conselho Tutelar também vão fazer essa articulação com o intuito de agregar e de fomentar políticas públicas voltadas a um combate contra a violência à mulher. será feita ainda uma ação esse mês, no mês de março, e nessa ação serão feitas várias atividades, vereador Chagas Catarino, como treinamento de professores, visitas e ações conjuntas às escolas, ações que comunem um ato de cidadania, ou seja, que o ITEP esteja presente, oficinas, espaço kits, entre outros, palestras, roda de conversas, intervenções culturais, encaminhamento de mulheres para a defensoria pública, assim como auxílio jurídico e psicólogo, que é tão importante, distribuição de material explicativo e ações que combinem um ato de cidadania, como já disse aqui anteriormente, ITEP, oficinas, espaço kits, entre outros. Além da logo, esse projeto será chamado de Vozes, também será criado um slogan que pode ser alterado de acordo com o mês, de mês a mês. Por que o slogan Vozes, vereador Fúvio? Vozes é um grito de alerta, o pedido de socorro e de libertação. É dar voz a uma causa que muitas vezes é calada por medo ou por vergonha. Homens e mulheres podem e devem participar pelo bem comum por essa causa. A grande prioridade é não ser só mais um evento pontual, assim como eu disse, tem que ser um evento com políticas públicas continuadas. Aqui eu quero fazer menção à Andréia, que aqui se encontra, que é uma grande precursora, tem essa causa nas veias, já passou por essa situação várias vezes, e eu quero saudar sua presença e parabenizar por estar lutando, por não ter vergonha dessa causa que é tão importante e que felizmente está enraizado na nossa sociedade. A área de atuação será nos quatro polos, zona norte, sul, leste e oeste, demanda nas escolas municipais, seguido de relatórios de incidência e violência doméstica, assim como a maior concentração demográfica por região. Associações e institutos têm como público-alvo adolescentes e crianças. Também serão cotadas para participar das ações, ou seja, conscientizar, conscientizar a professora eleita, desde a base. E o último e derradeiro assunto, vereador Claus, presidente, eu vou fazer uma crítica, uma crítica aqui, não ao prefeito, mas sim ao secretário Tomás Neto. Ontem, novamente, fiz uma ligação e fui maltratado fui maltratado, fui mal atendido, ele usou de sua ignorância, se ele faz isso com o parlamentar, imagina com o povo. O mínimo que eu quero, vereador Dinarte, o mínimo que eu quero é o respeito e o máximo que eu quero é o trabalho para a população de Natal. Uma parte, concedo uma parte. Vereador Robson Carvalho, eu quero ser solidário nesse momento com vossa excelência, até por entender que o secretário, ele tem que respeitar o parlamentar. O secretário ou a secretária tem que respeitar a população e toda vez que um vereador, meu presidente, Claus Araújo, vai a uma secretaria, vai para pedir e solicitar para a população. então, o secretário tem que entender, tem que entender que nós somos a ponte entre o povo e o executivo. Então, sou solidário a vossa excelência. E agradeço a solidariedade e as palavras. Vou ser bem breve só para concluir. Eu sei que o município passa por uma crise, crise financeira, enquanto não houver a rediscussão do pacto federativo, dando mais autonomia aos estados e aos municípios, financeiramente, é difícil. Mas, no mínimo respeito, vereador Sueldo, ele já me atendeu, me deixe trabalhar. Secretário, eu trabalho de domingo a domingo, em qualquer horário que a população me demandar, em qualquer horário que a população me procurar. Então, todo mundo sabe, é público notório que Natal não tem infraestrutura, a infraestrutura necessária para comportar chuvas, para suportar chuvas. E eu recebo ligação, como vossa excelência deve receber, da população das quintas, do Parque das Dunas, do Planalto, do Parque de Uçara, recorrente, seja qualquer horário. E eu tenho que passar essas demandas às secretarias competentes. Então, eu estou vendo que o prefeito está se forçando, mas pode ser prejudicado por alguns secretários. E eu não irei me calar. Se ele tem voz, eu também tenho voz e tenho representatividade. Então, seja mais educado, secretário Tomás Neto. No mínimo respeito e no máximo trabalho pela população de Natal. Vereador Robson, uma parte, é bem rápido, vou ser breve. Vereador, a gente vê que o secretário está à flor da pele mesmo. Eu acho que a demanda é muito grande e ele está nesse estresse. Mas a gente compreende o vereador que a gente tem realmente o secretário tem que dar atenção ao parlamentar porque a gente dá atenção à comunidade. É o para-choque da comunidade. Vossa Excelência, quando sou o mandato, eu estou vendo o seu Vossa Excelência nas comunidades, buscando o melhor para a comunidade. Quem liga para a Vossa Excelência, a Vossa Excelência atende. A gente tem que passar isso para o secretário Tomás Neto. Eu me encontrei com ele ali no vento da lama. Quando eu fui falar com ele, eu senti que ele estava um pouco estressado. Ele até me respondeu um pouco realmente fora do normal. Mas eu depois conversei com ele, rapaz, não, porque é a correria, tal, 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 tal. Eu passei um dia ligando para ele e ele não atendeu. E ele diz, liga o seu telefone que eu atendo. E eu realmente no dia eu liguei e ele não atendeu. Mas a gente compreende, a gente sabe que o prefeito tem essa porta aberta para os vereadores. O Poder Executivo prefeito Alvo Dias sempre está dizendo que o vereador tem a preferência de chegar na secretaria e ser bem atendido. Ele já colocou até um assessor especial para os vereadores, que é o Genildo, que atende a gente muito bem. Mas a gente quer realmente que o senhor Tomás Neto ele dê um pouquinho de atenção aos vereadores. Ele dê atenção um pouquinho aos vereadores. Porque a gente precisa dessa atenção. Do jeito que a gente atende telefone de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, os 29 vereadores aqui atendem o reclamo da população, ele também tem que ouvir do vereador o que a população... Presidente, esse assunto é até pertinente, até para casa, sabe? Para o respeito parlamentar, eu acho que é muito pertinente, sabe? Viu, vereador? Aí eu quero aqui somar com Vossa Excelência pelo seu trabalho que você vem fazendo por Natal, no seu mandato, um mandato muito atuante, e pedir a Tomás Neto realmente olhe com mais atenção para os parlamentares da Câmara Municipal de Natal. Obrigado, vereador. Lhe agradeço pelas palavras, pela soma de forças. Entendo que há demanda por toda Natal, mas aqui, e Vossa Excelência, que é um vereador de comunidade, sabe muito bem disso. Nós somos demandados de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, as pessoas nos recorrem e a gente tem que recorrer às secretarias municipais, e as pastas estão lá para isso, os secretários estão lá. Nós fomos eleitos, somos representantes populares, eles estão lá indicados por um cargo de confiança do prefeito. Então, tem que respeitar primeiramente a população, porque quem pede é o vereador Robson Carvalho, mas eu sou a voz do povo, quem está pedindo é o povo. Então, ele tem que respeitar acima de tudo o povo, que é quem paga imposto, certo? Para que nós possamos reverter em drenagem, em pavimentação e tentar amenizar esse sofrimento da população de Natal. Muito obrigado, senhor presidente, pela generosidade e por ter estendido o tempo. parabenizo o vereador Robson Carvalho, assim como o vereador Chagas Catarino, falou também o vereador Dinar, também me somo o vereador Robson e também acredito que não só o secretário Tomás, mas qualquer outro secretário ou secretária tem que atender o telefone, tem que receber o vereador ou a vereadora na secretaria. Quando um vereador ou uma vereadora vai na secretaria, ele não está indo pedir nada para ele, não. Está indo porque está no gabinete, está na comunidade, está no telefone, nas redes sociais sendo cobrado e tem que se receber sim. Está certo? Então, passa a palavra para o vereador Luiz Almir. Colegas vereadores, vereadoras, telespectadores da TV Câmara, eu quero agradecer quem me cedeu o local, porque eu fui inscrito aí porque tinha vaga sobrando, não estou tomando alugado ninguém. Eu quero agradecer o convite a Fé Comércio, colega vereador, Frank Capistrano, a Fé Comércio vai reabrir, agora no dia 21, o Sesc da Rio Branco, com restaurante, com biblioteca, com uma série de coisas, um novo Sesc na Rio Branco. Eu quero agradecer a Marcelo Fernandes, que heróis, pelo convite e com certeza eu vou estar presente que é importante. E o Sesc reabriu o Hotel Barreira Rocha, oferecendo duas mil vagas por ano para o jovem fazer curso de recepcionista, de office boy, de mensageiro, de uma série de coisas que os hotéis oferecem, de hotel cinco estrelas como é na Via Costeira. Então, o Hotel Parque da Costeira, o Hotel Barreira Rocha está agora funcionando para turista, para o natalense, dando dois mil cursos por ano para o jovem. Mas eu queria comentar duas coisas rápidas. Primeiro, parabenizar a professora Eleica por esta revista maravilhosa que dá um tom de brincadeira, mas é importante o conteúdo. Então, parabéns à colega vereadora e professora Eleica Bizer. Fiquei muito feliz e vou divulgar. Segundo, é o seguinte, eu estive com Tomás Neto, eu tenho dificuldade com alguns secretários e tenho facilidade com outros porque nem todo mundo é igual. o Papa disse que nós somos diferentes mas somos iguais. Então, com Tomás Neto, o que as pessoas disse, inclusive eu estive numa reunião com as lideranças, os sonhadores de ser vereador para tirar a gente daqui, eu estive numa reunião e ele disse por que você não é 100% natal e é 100% zona norte? Não! Eu sou 100% zona norte mas eu trabalho por natal. Agora, eu não conheço uma pessoa que cuide da casa do vizinho sem cuidar primeiro da sua. Então, na zona norte morreu minha mãe, meu pai, minha mulher e estou eu lá esperando também já com 66 na hora que Deus me chamar. Agora, eu cuido da zona norte mas cuido de natal e quando eu não posso cuidar eu ajudo como Dinarte que cuida da mãe Luísa. O que ele precisar de mim ele sabe que conta comigo. Felipe que entra e abrange uma série de áreas e tem muito prestígio pela força política da família mas quando precisar de mim conta comigo. Inclusive amanhã vai representar essa casa e a comissão de turismo no encontro federal. então nós temos para somar sozinho você não vai nem para o cemitério é somando que a gente se fortalece. Por exemplo o DENIT depois de 10 anos que eu luto Genésio Pitanga foi o primeiro assessor quando eu fazia TV rede TV que era de Paulo de Paula Genésio Pitanga foi numa canuazinha daquela para debaixo da ponte filmou eu levei para Brasília quem mandava no DENIT era o general Frasch que depois foi do DER daqui no governo Robson nem no DENIT nem no DER nada com a ponte de gapó daquele jeito depois de todos esses anos é agora aí tem gente tomando banho de baixo da ponte foi eu não tem problema eu disse numa reunião quanto mais soma agora não pode você dizer sou eu que estou fazendo eu estou me juntando na Luís Almir nessa luta e eu até expliquei olha só vai acontecer o DENIT só fez essa publicação que corre risco a ponte de gapó porque é que o DENIT fez? porque o sindicato dos engenheiros viu que corre porque houve aquele escândalo de Belo Horizonte que 400 pessoas morreram naquele que aquilo não foi um acidente que foi uma sacanagem com o pobre que mataram aqueles meninos do Flamengo também que foi outra sabadeza quando viu aí entrou Girão entrou Stevenson entrou a senadora Zenaide que eu pedi na briga aí o DENIT disse que abriu uma licitação só que essa licitação vai estar pronta em 60 dias e o diretor do DENIT me disse bom a licitação vai estar pronta mas não tenho dinheiro então eu sugeri ao presidente desta casa que convide numa segunda-feira ou na sexta que toda a bancada está aqui para a gente se reunir não é Luís Almir o pai da história não é ninguém é a Câmara pedir que a bancada federal com o representante do DENIT vê o custo e providencie esses recursos para com 60 dias quando a empresa que ganhar a licitação tenha o dinheiro para fazer a manutenção da ponte que deve ser bem mais barato do que construir outra quando cair na cabeça não sei de quem não é verdade? então o presidente da casa acatou esta decisão e vai providenciar essa reunião com a bancada federal uma outra coisa eu que disse que eu sou 100% zona norte mas eu fui para a CEMOV com toda a dificuldade do secretário Tomás Neto porque obra tem um ditado que diz só quem faz tudo é Deus que pode e o mentiroso que é mente sem dinheiro você não faz então vinham reclamando que fizeram a Hermes da Fonseca só um lado e todo dia no rádio da televisão tem reclamação do outro lado da outra faixa ontem à noite começou a outra faixa da Hermes da Fonseca eu estive na CEMOV Tomás Neto disse vamos começar da igreja Assembleia de Deus de Crente ali até a Praça das Flores um lado para não interromper o trânsito que ali é muito grande e depois volta pelo outro lado então está sendo feita a Santa Sicília em Igapó com aquela chuva caiu calçada rachou a parede de casa teve gente que perdeu o sofá eu fui atrás do prefeito Álvaro Diz e do secretário para ir lá porque não adiantava os pré-candidatos que são esse candidato a vereador disse cadê o vereador 100% zonal para tomar banho de chuva não resolve não já estou rouco de banho de chuva resolve levar o prefeito que é quem manda fazer e o secretário de obra levei o prefeito disse daqui a 20 dias eu acabo com isso aqui a parte de drenagem e vou as casas as calçadas e os muros que tiverem danificados a prefeitura vai consertar e alguma perda de sofá alguma coisa comprovada pela invasão da água a prefeitura vai resolver após isso aí há 20 dias a prefeitura vai asfaltar calçar e asfaltar toda a avenida Santa Luzia até o parque dos coqueiros não é para fazer favor é porque para fazer o gancho de igapó os ônibus as carretas vão vir toda pela Santa Luzia então tem que estar asfaltado e com asfalto de qualidade senão não aguenta enquanto faz o gancho de igapó então isso foi mais uma luta nossa minha e de tantos outros que brigam que graças a Deus vai acontecer e eu pedi está sendo feita uma lagoa de captação lá em Nova Natal está sendo feita uma lagoa de captação no Câmara Cascudo que com essas lagoas de captação é que vai dar início as 300 ruas que serão pavimentadas saneadas e drenadas na Zona Norte começando agora em abril e terminando até julho do ano que vem 300 ruas mais na nossa querida Zona Norte se for verdade eu vou bater palma vou ficar feliz não tem partido se for mentira eu chamo de mentiroso pode ser o papa não é? porque quem está no poder não pode mentir então se ele disse eu gravo na televisão eu gravo no rádio está guardado não minta agora se fizer nós temos que aplaudir foi com uma rotatória eu fui Fátima me dizer ganhou eu fui em uma reunião com o Fátima em janeiro Fátima eu sei que você está devendo os servidores a dificuldade mas uma rotatória 4 anos o DR não fez ela disse eu faço em 90 dias quando terminou janeiro eu fui lá a mulher terminou 30 não tem uma pedra lá no lugar ela disse vou fazer em 60 porque eu não tinha nomeado o diretor do DR aí com a nomeação do diretor do DR ela chamou e disse vamos lá que eu vou eu quero a obra começando dia 11 que foi ontem aí as lideranças que se somaram a mim que eu sozinho já disse que ninguém vai nem para o cemitério as lideranças fizeram um café da manhã para a comunidade foi bom foi bom e eu assumi um compromisso de em vez de tomar o café da manhã que eu faço o rádio de 5 horas da manhã já estou em pé eu assumi um compromisso que quando a rotatória estiver pronta em 60 dias eu vou fazer o serestão da rotatória aí eu vou com a banda adrenalina com o fofinho do forró com a garganta boa que eu estou tomando a injeção por causa dessa gripe e vou cantar e agradecer a Fátima Bezerra que fez a rotatória do Santarém com a avenida Rio Doce se fizer em 60 dias vamos fazer o serestão da rotatória se não fizer a gente faz o serestão da mentira mas faz não é assim a leica é assim que eu vou fazer então era isso que eu queria avisar e convidar todos que sábado é a festa de São José no conjunto Jardins em São Gonçalo do Amarante vai ter uma caminhada um passeio ciclístico e depois tem a missa e logo após a missa tem um show com a banda adrenalina e este velho seresteiro e brega Luiz Almi na festa de São José no conjunto Jardins São Gonçalo do Amarante muito obrigado senhor presidente pela paciência com o velho Luiz Almi porque eu falo muito tá certo todos os vereadores aqui estão levando a palavra e o seu mandato passa a palavra ao vereador tempo regimental Dickson Nassa Júnior boa tarde senhoras colegas vereadoras colegas vereadores o meu tempo eu não cheguei aqui no tempo correto senhor presidente porque teve uma reunião na presidência da câmara com alguns vereadores que estavam lá alguns que estavam aqui perto foram convidados inclusive Luiz Almi e estou aqui para para usar esse meu tempo para sempre colocar em dias até com os colegas vereadores para debater um pouco a sociedade aqueles que acompanham a TV Câmara das ações do nosso mandato a gente vem aqui quase de 15 em 15 dias nessa tribuna e de uma maneira rápida vou vou colocando em dia nossas nossas ações vou entrar aqui um pouco no assunto do vereador Robson em relação ao secretário Tomás Neto dessa ele falou do atendimento da falta de não conseguir fazer audiência estou com a mesma dificuldade certo estou tentando em alguma semana uma audiência com o Tomás Neto cheio de demandas não minhas pessoais mas das comunidades quem acompanha nosso trabalho sabe que estamos sempre ouvindo sempre debatendo com a população e o que eu o meu comportamento com a população o que eu combino com elas é que eu vou atrás das soluções e são os secretários que podem ouvir e orientar o nosso mandato entendo que são muitas demandas hoje mesmo para o vereador do Ivan Leide eu estive na STTU uma audiência marcada com a Lecocina e no momento que eu cheguei ela foi chamada convocada pelo prefeito para uma reunião e eu entendi perfeitamente não houve remarcamos para amanhã porque isso faz parte hoje o dia está muito curto às vezes a gente passa um dia todo trabalhando e não consegue resolver a metade do que se espera porque o tempo está passando muito rápido e as demandas estão sempre aumentando e nós temos um mandato vereador com o tempo final marcado nós temos temos um prazo aí nós temos que agir logo então às vezes é tão angustiante para mim esse tempo que está corrido e muitas coisas que a gente pretende fazer para a nossa cidade tive essa dificuldade em relação ao secretário de saúde inclusive na outra vez que eu estive aqui eu fiz uma crítica certo e venho aqui pedir desculpas públicas ao secretário que eu fui atendido por ele pela sua equipe e ele explicou a situação ele estava passando por problemas pessoais eu entendi perfeitamente mas como não houve essa justificativa para o meu mandato eu pensei logo que fosse um descaso com o meu mandato mas não o secretário compensou essa falta me atendeu muito bem foram mais de uma hora de uma reunião onde eu levei várias demandas que estavam acumuladas no meu gabinete reclamação de falta de medicamentos de falta de médicos falta de coberturas com a gente de saúde em alguns bairros porque como eu faço esse trabalho nas comunidades nos bairros de colher essas informações são coisas muito específicas que eu recebo de demandas e só os secretários podem me explicar para eu repassar para a população mas fiquei muito feliz vereador do NARTE que nessa reunião de uma hora a gente vai sair com um projeto bastante importante parceria do mandato Dickson Júnior espero que outros vereadores entrem nessa ideia secretaria de saúde e secretaria de educação viradora eleica é importante frisar até eleica que tem esse amor pela educação um trabalho de prevenção um trabalho de saúde mental nas escolas com palestras com acompanhamento de psicólogos que hoje que é o grande problema hoje das famílias é a depressão que ninguém a família não consegue não tem instruções não tem como posso dizer informações para lidar com isso e a juventude está sendo perdida são números elevados de suicídio nas famílias e justamente essa faixa etária de jovens então a ideia desse projeto é fazer um trabalho preventivo de esclarecimento desses alunos nas escolas de um município em primeiro momento escolas município parcerias com psicólogos com profissionais que entendem do assunto para levar esse trabalho nas escolas então é muito importante a ideia que saiu do nosso gabinete que a gente vai fazer essa costura entre secretaria de saúde e secretaria de educação a ideia é já como iniciar em abril esse projeto aqui eu vejo uma cartilha que até a professora Eleica me entregou a ideia é fazer uma cartilha também para dar para os alunos além do da conversa com esses psicólogos para dar essa luz para mostrar que a depressão é uma coisa séria e precisa ser enfrentada com profissionalismo entendeu então eu estou muito estou muito otimista de que esse projeto vai ser realizado e vai dar muito certo mais uma contribuição do nosso mandato é a segunda pauta em relação essas demandas que eu recebo da população que a gente recebe as informações das secretarias e tem que repassar então essa secretaria de saúde foi muito proveitoso essa reunião até um equipamento odontológico no bairro do Guarapes só mais dois minutos senhor presidente para concluir que vai ser quero dizer que o bairro de Guarapes que conseguimos através do secretário de saúde o comprometimento que o equipamento de odontologia da unidade básica será consertado em breve então aqui o Guarapes a TV Câmara tem uma grande audiência e isso será resolvido para completar também eu estou estive no bairro do Pirangi e a gente fez um conversando com você lá um projeto que está em todos os bairros todas as segundas-feiras recebemos muitas demandas do conjunto do Pirangi espero que em breve estarei na secretaria levando essas soluções e dar a resposta ao bairro do Pirangi também quero agradecer de público aqui a secretária da Miris nós tínhamos aí na houve o dia internacional da mulher sexta-feira certo uma sugestão do nosso mandato uma sugestão simples mas foi mas foi acampada logo pelo prefeito e pela secretária que é usar o diário oficial professor Eleico o diário oficial que tem até uma circulação boa é lindo sempre para usar o espaço do diário oficial como utilidade pública então no cabeçalho do diário oficial a partir do dia 8 de março que passou até 31 de março vai ter frases de alusão ao dia internacional da mulher e de como combater a violência com a mulher até o disco 180 então quero agradecer aqui a da Miris que de pronto e dança por telefone conseguiu viabilizar isso e foi um gesto que da prefeitura com as mulheres também para concluir o tempo falta quantos minutos de presente cinco ainda encerrou é uma pena eu tinha 15 vamos fazer com cinco é já ia começar a cantar aqui inclusive mas tudo bem então é isso então o nosso mandato está aí na ah tem uma coisa bem importante quem mora ali no satélite Pitbull vê que o trecho ali entre a UPA e Emmaus é totalmente escuro perigoso ali para assaltos tem um tem uma grande incidência de assaltos ali naquele trecho então hoje de manhã eu estive com a deputada Cristiane Dantas que sempre trabalha em parceria com o nosso mandato e em breve nós teremos uma audiência com o DR para tentar solucionar aquele trecho então eu estive na UPA venho aqui até para elogiar um amigo próximo foi atendido na UPA do Planalto e foi muito bem atendido o trabalho de primeiro mundo sei que a saúde pública não vai agradar que até tem plano de saúde vai esperar obrigado a vereadora Nina está intercedendo por mim eu agradeço e a UPA do Planalto eu quero elogiar aqui de público eu não conheci o atendimento e está bem e gostei muito do que foi dos profissionais dos serviços que foram feitos lá e é isso pela pressão aqui do tempo vou concluir eu agradeço ao presidente Claus pela complacência e Deus te abençoe obrigado vereador Dinarte passa a palavra à vereadora Diva Neide em homenagem de Internacional das Mulheres na sequência ao vereador Dinarte Torres cinco minutos pois é Dixon defenda aí obrigada vereadora Nina boa tarde a todos e todas a vereadora Júlia não está aqui mas hoje ela não vai poder participar da sessão mas eu quero cumprimentá-la pela passagem do seu aniversário acho que é muito importante reafirmar isso ela que coordena a Frente Parlamentar de Direito das Mulheres e que tem sido tem puxado aí as demais mulheres da da Câmara nesse debate esse é o mês de luta das mulheres a gente sabe que não só esse mês mas eu gostaria de começar falando desse lugar nós da Comissão de Direitos Humanos né professora eleita tiramos o guardamos o dia 8 de março justamente para que pudéssemos acompanhar atividades diversas e que cada um cada uma ficasse à vontade da comissão para poder acompanhar debates para poder se posicionar e nós tivemos a oportunidade de representar a Câmara Municipal na sessão na atividade do governo do estado aqui Robson colocou a importância das políticas públicas e falou de que era necessário que as políticas tivessem continuidade e nesse olhar das políticas para as mulheres eu também acredito nessa mesma lógica algumas pessoas que falaram antes de mim trouxeram o debate do feminicídio por exemplo e aí eu gostaria de dizer para a vereadora eleita para os vereadores que nós temos um ganho nesse 8 de março o governo do estado anunciou o núcleo está ruim está horrível aqui o som mas nós vamos seguir falando aqui tentando o governo do estado anunciou o núcleo de estudos sobre o feminicídio o que significa isso significa dizer que nós não vamos esperar e nem vamos subnotificar esse tipo de crime nós vamos sim acompanhá-lo da forma mais precisa possível mas é só o núcleo de estudos é só o núcleo sobre não é preciso mais que isso infelizmente as delegacias não abrem no fim de semana e nós que somos mulheres sabemos quando é que os crimes contra as mulheres acontecem é justamente à noite é justamente nos fins de semana e nesse ato do 8 de março a governadora anunciou plantão 24 horas na delegacia da zona norte para a gente isso é para além de simbólico é resposta de políticas públicas de como otimizar o recurso de forma correta de como nós sem abrir um novo um novo gasto no momento de crise mas como a gente faz com que a segurança seja otimizada seja com as diárias operacionais como foi nesses dois últimos meses pelo carnaval que nós tivemos com tranquilidade e segurança teve a ver com isso o que aconteceu no primeiro mês e eu estou dizendo isso porque esse é um exemplo que a gente deve seguir a gente deve debater como vamos ter segurança seja otimizada seja com as diárias operacionais aprofundando isso na nossa cidade eu acho que é importante que a gente pense vereadora só lhe interrompendo estou me pedindo aqui que a senhora pare cinco segundos para trocar o plug aqui porque está distorcendo a voz de vossa excelência a sua voz é aveludada na sequência eu vou dizer peraí e aí melhorou? eu vou repetir tudo do começo mas eu não me importo se a voz é aveludada ou não o mais importante é o sangue que corre nas veias a firmeza no debate acho que isso é o que mais nos impulsiona a voz ela ecoa aquilo que sai de dentro de nós eu acho que é importante a gente se posicionar como a gente é não adiantava nada não adiantava nada eu vim para esse debate aqui com a voz sublime se os temas que nos acometem não são sublimes os temas que nos acometem e nesse mês de março a gente não pode reproduzir o debate apenas de pensar a mulher nesse lugar da mulher que quer ganhar flores sim as flores são importantes mas mais que as flores é importante as políticas públicas sabe de uma coisa a delegacia que vai abrir 24 horas que foi anunciada pela governadora no último 8 de março ela é que vai dar conta de poder punir quem de fato comete crimes contra as mulheres uma parte vereadora uma parte para a vereadora Nina eu gostaria de aproveitar e pedir a vossa excelência que leve para a governadora Fátima Bezerra o nosso clamor com relação o contingenciamento da rubrica da segurança pública a polícia civil não pode perder nenhum centavo é uma polícia extremamente importante elucitativa investigativa que já está sucateada então qualquer centavo que se tira da polícia civil prejudique muito a segurança pública do estado obrigada obrigada vereadora Nina eu já tenho discutido inclusive esse esse elemento que a vereadora trouxe a informação que nós temos é que o estado teria que investir 9% investe 16% e que na verdade eu respeito muito a decisão do ministério público mas nesse caso havia sim um investimento superior porém claro o caso da segurança estava muito caótico muito grave então mesmo que você tivesse um investimento superior isso em alguma medida ainda não dava conta porém esses dois primeiros meses ocorreu um ensaio muito positivo nesse sentido vereadora Nina de otimizar com recursos existentes e fazer com que todos os policiais que estivessem trabalhando a mais nesse período pudessem ter suas diárias operacionais qual seria o ideal? que todo policial recebesse o valor o valor necessário que ele não precisasse receber diário operacional não é verdade? esse seria o ideal isso não acontece portanto o governo do estado precisou otimizar sim os recursos existentes dentro do próprio estado para garantir e em cinco anos nós tivemos o primeiro janeiro com menos violência que foi esse janeiro de 2019 isso é muito simbólico é muito significativo portanto é importante que siga assim que siga reforçando a segurança como área central quando a gente prioriza as mulheres nesse debate da segurança para mim também é uma sinalização muito importante quando a gente prioriza ter a abertura de uma delegacia com plantão 24 horas eu acho que a gente está trabalhando na mesma linha de reforçar a segurança como área central e com a perspectiva de nós podermos sim otimizar recursos que muitas vezes não são geridos de uma forma adequada e quando a gente consegue não abrir novos gastos mas reforçar a política pública como a criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres traz para a gente essa afirmação da política pública de forma séria comprometida eu acho que a gente vai avançando e aí eu vou me comprometer ainda mais de continuar socializando com as vereadoras com a coletiva Nízia Floresta todas essas informações principalmente inerente às políticas públicas para as mulheres e que nós possamos nos juntar para fazer esse debate também sobre as políticas públicas no nosso município e pensar qual o casamento disso porque na verdade o que nós desejamos é que as mulheres tenham prioridade nesse debate porque na verdade as mulheres estiveram à margem dos principais investimentos é por isso que as mulheres estão contra a reforma da Previdência quando eu cheguei aqui a vereadora Nina me perguntou como é que foi a audiência de ontem nós tivemos um ensaio muito positivo na Assembleia Legislativa de uma audiência com as parlamentares do PT no âmbito federal estadual e municipal nós juntamos Natália Isolda nós juntamos Lilia Leda a vereadora Ana Michelle de Parnamirim fizemos um grande debate público sobre as políticas públicas para as mulheres e a reforma da Previdência e nós temos trazido esse debate para cá porque impacta diretamente na nossa vida imagine e a professora Leica que é professora sabe muito bem quando uma reforma retira direito de professoras e professoras como é que impacta a vida de pessoas que já começam a trabalhar muito cedo e que tem que seguir trabalhando por anos a fim sem pensar como será quando essas pessoas chegarem na sua velhice não dá para a gente menosprezar principalmente para as áreas que serão mais atingidas como as mulheres como os educadores e educadoras como a população negra que já está nos subempregos que já está no mercado informal e esses dados do DAS apontam por exemplo que de jovens de 19 a 24 anos estão no mercado informal ou fora do mercado de trabalho então para pensar a Previdência e para pensar a inclusão na Previdência é preciso pensar esses dados é preciso nos debruçarmos sobre esses números porque esses números dizem respeito à vida das pessoas com esse sentimento de que nós não vamos descansar um só minuto não vamos cochilar é que a gente vai seguir debatendo as políticas para as mulheres e por falar em política para as mulheres esse também é o mês da poesia e infelizmente está chegando o dia da poesia e há um ano atrás nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle acho que é muito importante a gente trazer esse debate para cá porque somos muitas Marielles espalhadas pelo Brasil muitas Marielles que lutam que defendem que clamam por justiça vereador Maurício amanhã inclusive Sandro está promovendo uma audiência pública para trazer esse debate de Marielle e João Figueiredo que foi outro companheiro aqui do Rio Grande do Norte assassinado e aí hoje a gente recebe pela imprensa a notícia de que um policial foi preso e que esse policial provavelmente é o culpado da morte de Marielle e aí eu pergunto quem mandou matar a Marielle nós não vamos sossegar nós vamos seguir lutando por justiça sabe por quê? porque isso diz respeito sobre as nossas vidas isso diz respeito sobre as vidas que são defendidas diariamente por pessoas comprometidas pela justiça social não dá para pensar e aí vereador Franklin que nós estamos construindo uma audiência pública aqui sobre políticas públicas da campanha da fraternidade inclusive nesse último domingo estive presente na paróquia de São Tiago Menor onde foi lançada a campanha da fraternidade o vereador Preto Aquino estava governador o prefeito uma série de outros secretários de estado e essas pessoas estavam lá para ouvir a afirmação de que as políticas públicas é importante mas mais que essas pessoas que estavam lá representando o povo estava o povo dizendo o que é as políticas públicas não podemos deixar de lado esse olhar das pessoas que se manifestam seja na caminhada naquela paróquia seja nas caminhadas dos bairros como nesse mesmo domingo teve o Jardim Progresso as mulheres do grupo Mulheres em Conquista se organizando pelas políticas públicas voltadas para mulheres seja nas áreas de risco como por exemplo no Jacó e a prefeitura já anunciou que vai fazer a retirada que o Ministério Público no caso já anunciou o prazo para isso e nós estamos dizendo que queremos sim que as pessoas recebam o seu espaço adequado mas queremos sobretudo que seja considerado a proximidade colocar onde as pessoas vivem que seja considerado sabe vereador a possibilidade de continuar vivendo e não ser escanteado para áreas ainda mais periféricas é preciso que a gente pense a inclusão de forma a resolver um problema resolvendo e não criando um novo problema acho que esse é o nosso papel enquanto parlamentares e gestores encontrar caminhos possíveis e viáveis para melhorar a vida das pessoas e esses caminhos só serão encontrados se a gente tiver de fato esse compromisso e esse compromisso vai desde as pessoas que estão nas comunidades como os servidores públicos que são pessoas que estão todos os dias lutando e aí o prazo também de 27 de fevereiro para que a prefeitura apresente aí os indicativos sobre o plano geral e nós nos somamos aos servidores dizendo que acreditamos na importância do plano geral eu sei que meu tempo está se esgotando é isso tem uma campanha ali olhando para mim uma mão avisando que o microfone está para ser encerrado mas eu gostaria só de encerrar dizendo que é muito importante que a gente fique atento sobre o nosso papel seja no debate na defesa dos servidores e servidoras públicos seja nas ações que a Câmara desempenha portanto a Câmara deve se posicionar sobre convidar mais uma vez as secretarias a darem retorno e aí nós já fizemos vários requerimentos pedindo esclarecimentos sobre por exemplo o calendário de ações para que os carroceiros possam ter sim o desfecho mais digno possível do seu do seu trabalho que não sejam só os trabalhadores a serem punidos mas que a prefeitura assuma esse calendário de ações assim como também temos dialogado com esse grupo sobre o cuidado e a proteção animal assim como temos informado várias vezes nas nossas redes sociais sobre cada chuva que acontece como ela larga lá a rua Santa Luzia e aí dizemos isso de forma muito muito fraterna com a comunidade e vigilante com o poder público porque quando a governadora vai lá e diz essa rotatória vai sair em 60 dias e o vereador Luiz Almi diz venham aqui fiscalizar ele está certo eu também estou certa vou fiscalizar também vou acompanhar mas fico feliz que tenha um gesto concreto e aí quando a gente tem ruas alagadas invadindo a casa das pessoas a gente precisa de gestos concretos também para resolver essas vidas porque senão as pessoas não vão acreditar apenas que a nossa visita valeu a pena ao contrário disso é preciso que as visitas sejam acompanhadas de ações das devidas secretarias e isso nós vamos seguir com a lupa cobrando não é um papel de chatice não não é um papel menor não o papel da lupa e de fiscalizar o poder público é também o nosso papel de parlamentar de qualquer um e qualquer uma aqui não podemos nos declinar desse papel e não podemos nos furtar de fazer o nosso papel da melhor forma possível nem achar nem nos intimidar quando for necessário publicizar de fato as críticas para que o estado e o município avance nas políticas públicas assim farei sempre você dá a palavra ao vereador Nath Torres primeiro agradecer a Deus por mais esse momento estar aqui para servir o povo da minha terra parabenizar a vereadora Divaneide pelo seu pronunciamento eu tenho certeza que as pessoas do bem quem é do bem quem quer ver uma política séria não fica na TV procurando ver a forma como o vereador ou como a vereadora fala prefiro eu me pronunciar até as vezes erro até palavras mas faço as minhas coisas com coerência então parabéns senhora vereadora quero também aqui parabenizar eu tenho dito aqui que eu torço para que as coisas aconteçam e a população seja beneficiada nós temos que varrer do mapa do nosso Brasil essa questão de partidarismo burro um partidarismo aonde as pessoas torcem pelo pior para que alguém se dê bem outro político ou outra corrente ou outro partido se dê bem e eu quero aqui parabenizar a governadora Fábio Mbezeira o povo ali da zona norte não aguentava mais tanto sofrimento ali naquela rotatória eu estive no mês passado lá e tive a honra de ontem acompanhar de perto o início dos trabalhos pude ver lá a empresa que foi contratada para realizar o serviço e até fiquei maravilhado vereadora de Vaneide porque eu percebi vereador Lucena que a empresa contratada vai executar com certeza aquela obra em no máximo 60 dias claro que existe também a questão das chuvas que poderá paralisar por mais 15 dias mas nós já ficamos felizes porque a governadora Fátima Mizerra já foi lá foi para a lama botou os pés no chão foi ver a realidade que passa a comunidade da zona norte as pessoas que precisam utilizar aquela rotatória que na realidade não existia rotatória muito pelo contrário ali era uma um um trânsito caótico onde os carros se colidiam o tempo todo aonde moto carro pessoas não tinham nenhum tipo de sinalização para poder estar se locomovendo ali naquele espaço então eu estive lá eu fui em loco ali ver e saí da zona norte satisfeito porque os moradores do Santarém agradecem a governadora os moradores do Pajussara do Gramoré do Solidade os moradores do Nova Natal os moradores de Cidade Praia os moradores ali do Câmara Cascudo do loteamento Jeová todas as pessoas que utilizam aquela rotatória estão nesse momento parabenizando a governadora eu acho que tem que ser nossa missão como homem público como político do bem torcer para que as coisas na nossa cidade no nosso estado e no nosso país possam avançar sempre pensando no bem da população dizer também que a comissão de orçamento controle e fiscalização nós nos reunimos ontem aqui eu vereador Sueudo vereador Lucena vereador Preto Aquino vereador Maurício Cugel e tomamos a decisão que nós vamos nas unidades de saúde nós vamos entregar agora um ofício à Secretaria de Saúde justamente para pedir informações das obras que foram construídas e que ainda não estão em funcionamento e também da questão para destruir e a primeira visita da comissão de saúde será no dia 18 segunda-feira às 9 horas na unidade de saúde do alto do alto da torre vereador Fernando Lucena um gigante que lutou muito por aquela área nós vamos instalar vereador Lucena para acompanhar de perto e fazer os questionamentos que a população da Zona Norte quer porque a unidade ainda não foi ainda não está funcionando também para fazer aqui vereador vereador Claus que também luta muito por essa causa é falar a respeito da caerna da água que está chegando nas torneiras do Natalense fomos lá no Pajussara e vimos de perto que a água era branca como leite que água é aquela que água nós estamos servindo à população não só no Pajussara mas como em muitos bairros da Zona Norte e da Zona Oeste nós temos vários problemas hoje com a falta de água lá em Manuíza fazem oito dias que em vários cantos ali em vários locais está sem água ontem mesmo professor Eleca nós tivemos que levar um carro pipa para ajudar os moradores ali de Manuíza que estão sofrendo com a falta d'água pedimos já falei com a vereadora Diva Neig ela vai ela vai tentar entrar em contato com o presidente da Caerne o ex-presidente Marcelo Toscano era muito sensível ele atendia os vereadores atendia a população assim como eu tenho certeza que o novo presidente também deve ser uma pessoa sensível até porque a governadora Fátima Bezerra está mostrando isso no seu dia a dia então dizer que nós vereadores da Câmara do Mundo de Pau estamos de olho né vereadora Leica na água que está sendo servida a população de Natal que paga caro outra coisa vereadora Leica a população paga 30 dias paga 30 dias para ter 5 dias de água isso é um crime isso é uma vergonha e nós estamos colocando o nosso gabinete à disposição da população da população de Natal para judicializar essa situação a população quer pagar sua água agora ela quer pagar com justiça não pode pagar 30 dias e só ter água na torneira 5 dias no mês então estamos aqui a nossa população Leimã e Luísa que eu moro lá foi dito aqui foi dito aqui que tem que respeitar a gente os vereadores tem que respeitar mesmo os vereadores vão para as secretarias fazer pedidos não é para si próprio não é para a população e parabenizar aqui a professora Eleica bem rapidinho professora Eleica distribuiu aqui uma revista importantíssima importantíssima nós temos que cuidar das nossas crianças nós temos que cuidar das nossas crianças se não cuidarmos das nossas crianças nós vamos perder as nossas crianças e foi o que eu vi aqui pelo que eu entendi é justamente isso se nós não cuidarmos das nossas crianças nós vamos perder as nossas crianças aí depois poderá ser tarde demais fiquem todos com Deus Dinah Torres e agora conceda a palavra ao vereador Felipe Alves pelo tempo de 5 minutos Senhor presidente questão de ordem já são 4 questão de ordem em seguida ele vai falar por 5 minutos e aí a gente vai ler a ata Senhor presidente eu acho que o eu peço para aumentar aqui o som está muito baixo tem que ser respeitado olha eu eu quero concordar com os vereadores que estão reclamando mas dizer que eu não posso ser penalizado porque eu estou inscrito eu sou o último inscrito cheguei aqui no horário da minha inscrição estou abrindo mão de falar 10 minutos tinha direito a 15 mas eu concordo com todos porque quem está na presidência tem que colocar realmente ordem na casa no sentido de permitir os inscritos e no tempo que está estabelecido infelizmente não ocorreu hoje mas eu vou correr aqui para trazer os assuntos de forma muito sintetizada mas eu gostaria senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras de primeiro lugar é um tema que é recorrente aqui no dia de hoje ainda em relação ao dia internacional da mulher falar e elogiar a iniciativa da prefeitura de natal de veicular uma propaganda oficial que fala exatamente sobre o combate à violência contra a mulher é uma peça muito bem formulada muito bem criada que traz realmente a realidade uma peça até chocante que busca chamar atenção para a seriedade desse tema e da importância que se tem de as pessoas denunciarem casos de violência contra a mulher utilizando o 180 quero até relembrar aqui porque não pode cair no esquecimento um projeto de nossa autoria que é lei desde o mandato passado que divulga busca a divulgação do DIS denúncia através das instituições públicas e comerciais da nossa cidade que seja divulgado um alerta para que as pessoas denunciem através dos 180 casos de violência contra a mulher quero fazer um apelo aqui ao PROCON um apelo aos órgãos de controle a CEMURB que possam fazer a fiscalização do cumprimento dessa lei uma iniciativa simples mas que de fato traz realmente a importância que é o ato de denunciar a violência contra a mulher o segundo tema que eu queria tratar aqui é que estive também na Secretaria de Ação Social do município nas sentas nesta semana e lá tratei além da possibilidade de ofertar cursos nas mais diversas comunidades natais cursos profissionalizantes que as sentas oferecem é algo que nós temos de realmente divulgar porque hoje já está difícil o emprego para quem tem especialidades para quem é capacitado imagina aquelas pessoas que não tem qualquer especialização capacitação então daí a importância de se ter realmente oportunizado as pessoas de natal população natal cursos profissionalizantes mais diversos que vão abrir as portas de um mercado de trabalho para essas pessoas que são realmente muitas na nossa cidade que estão desempregadas que não tem como prover o seu sustento e da sua família também alertei a secretária naquela oportunidade e chamei a atenção dela e ao mesmo tempo convoquei ela para junto ao nosso mandato buscar a execução de outro projeto de lei que virou lei por iniciativa do nosso mandato que é aquele projeto que combate o desperdício de alimentos não há como tolerar que estabelecimentos diversos na nossa cidade desperdício uma imensa quantidade de alimentos vereador Maurício Cugel muitos alimentos vão parar no lixo alimentos que não tem mais valor comercial mas tem valor nutritivo que serviria para as pessoas mas exatamente por uma falta de execução desse projeto isso acontece muitas vezes e a prefeitura de natal ela tem até uma estrutura para armazenar esses alimentos através de nutricionistas e encaminhá-los para as pessoas que mais necessitam pessoas em estado de miséria pelo nosso projeto o município vai conceder um selo de responsabilidade social para essas empresas é algo simples mas eu faço até esse apelo para que esses proprietários de estabelecimentos como restaurante supermercado possam realmente abraçar esse projeto e ter uma responsabilidade social com as pessoas mais carentes da nossa cidade a secretária se comprometeu a ajudar nesse sentido vamos procurar alguns proprietários pedir também o apoio do prefeito do gabinete civil para colocarmos em execução essa matéria a última assunto que eu trago aqui é também fruto de uma reunião que tive na semana passada na secretaria de defesa social do município de natal a delegada Sheila eu estive com ela para buscar informações de quais são os planos o planejamento que existe em relação ao apoio do município de natal no que diz respeito ao combate à violência e chamando atenção também para necessidade de nós ampliarmos o monitoramento que existe em natal se nós não temos efetivo suficiente para coibir a violência um caminho é através da inteligência e o monitoramento através de câmeras a ampliação disso facilita com certeza os órgãos de segurança como guarda municipal polícia a identificar e combater casos de criminalidade o meu tempo me parece que já acabou quero ser correto e dizer que eram essas as informações que gostaria de trazer na tarde de hoje muito obrigado presidente obrigado vereador Felipe havendo o coro regimental declaramos aberta a primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura ao segundo secretário para proceder a leitura da ata da sessão anterior ata da sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura realizada 7 de março de 2019 presidido pelo vereador bispo Francisco e secretariado dos vereadores Felipe Alves e Dixon Júnior precisamente às 14 horas compareceram a sessão e assinam o livro de presença dos senhores vereadores Ana Paula Laura Aurodo Alves Ari Gomes Bispo Francisco Chagas Catarino Cícero Martins Dagor de Andrade Dixon Júnior Dinarte Torres Divanei de Basília Leica Bezerra Érico Jacome Felipe Alves Fernando Lula Lucena Fran Capistano Fulvio Saulo Júlia Arruda Cláudio Araújo Cláudio Fernandes Luiz Almir Maurício Gugel Ney Lopes Júnior Nina Souza Paulo Freire Preto Aquino Ranieri Barbosa Robson Cavalho E justificado a ausência da vereadora Carla Dixon Havendo coro regimental invocando a proteção de Deus o seu presidente declara aberta a presente sessão No pequeno expediente o primeiro orador Aurodo Alves ou a tribuna ensalou todos os colegas vereadores resistendo a assuntos sobre o carnaval de Natal Ele disse que é uma quinta-feira de ressaca mas o trabalho do legislativo continua e quer fazer referência ao carnaval destacando que a prefeitura de Natal investiu pesado neste evento junto às parcerias privadas A festa aconteceu nas quatro regiões de Natal O segundo orador vereador Fulvio Saulo em seu discurso saudou todos a seguir leu na íntegra o seguinte texto Hoje veio a essa tribuna às vésperas do dia merecidamente dedicado às mulheres falar sobre a palavra Sor Sor Floridade Este termo pode ser considerado a versão feminina da fraternidade e é exatamente da condição de irmão que quero dirigir minha fala nestes dias a tantas Júlias Carlas Ninas Eleicas Divas e Anas que representam todas as mulheres nesta casa legislativa O terceiro orador vereador Robson Cavalho usou a palavra para saudar todos abordando assunto importante para esta cidade a nível nacional e mundial referente à questão do meio ambiente do efeito estufa e do conhecimento global tratando sobre uma startup plataforma digital cujo idealizadores são Caleb Mello e Wesley Caetano mais conhecido como Geleia e aqui se encontra no plenário e são militantes e políticos de muitos anos a quarta oradora vereadora Nina Souza em seu discurso saudou todos destacando a importância do dia 8 de março amanhã quando será comemorado o dia internacional da mulher citando várias conquistas delas como acesso à escolarização e no momento que a mulher adentrou a escola chegando ao ensino médio e as universidades começa a construir um novo horizonte para elas não adianta falar em empoderamento se não houver conhecimento o quinto orador vereador Luiz Almi em seu pronunciamento saudou todos parabenizou Natal destacando que esta cidade foi palco do melhor carnaval com menor índice de violência porque havia um pânico que a violência seria grande neste período mas o povo contribuiu e a polícia militar a polícia civil e a polícia rodoviária além da guarda municipal fizeram excelente trabalho em consonância com a colaboração popular e assim Natal teve carnaval ímpar o sexto orador vereador doutorio Gomes ocupou a tribuna para cumprimentar todos que lhe assistem assim que reportou sobre o carnaval prestando contas sobre ações realizadas na comunidade e na região principalmente em prol da tranquilidade nesse período carnavalesco o que ocorreu sem maiores incidentes o sétimo orador vereador Cícero Martins iniciou seu discurso saudando o presidente da mesa diretora e os colegas da imprensa população presente e que seu domicílio assiste a TV Câmara trouxe o tema a casa ao mesmo tempo que lamentou a presença de poucos vereadores nesta enfatizou que está tratando inicialmente de tema como um alerta e não como denúncia o hospital municipal de Natal apresenta indícios de desvio conforme dados escolhidos por sua pessoa apresentou inúmeras informações que destoam do que foi anunciado inicialmente pela prefeitura através da secretaria de saúde terminado o tempo dos oradores o expediente lido com projetos de lei do vereador Franco Capistano requerimentos do vereador Dinarte Torres de Devaneide Basílio Érico Jacome Fernando Lula Alucena Franco Capistano Marius Cugel e o vereador Paulo Freire na ordem do dia processo número 06 de 2018 chefe do executivo municipal submetido a votos é mantido o veto projeto de lei número 161 de 2017 da vereadora Elika Bezerra que é aprovado em segunda discussão com emendas e abstenção do vereador Bispo Francisco projeto de lei do número 2242 de 2018 do ex-vereador Sérgio Pinheiro e subscrito pelo vereador Pretaquino e Nina Souza e o vereador Ranieri Barbosa submetido a votos é aprovado em segunda discussão projeto de lei 246 de autoria da vereadora Nina Souza e Pretaquino é submetido a votos e aprovado em segunda discussão em seguida requerimentos líderes e globos dos vereadores Haroldo Alves Carla Dixon Dinarte Torres da vereadora Divaneide requerimentos da vereadora Elika Bezerra requerimentos do vereador Érico Jacome requerimentos do vereador Franco Capistano do vereador Fúvio Salo da vereadora Júlia Arruda requerimentos do vereador Cláudio Araújo requerimentos do vereador Cláudio Fernandes do vereador Luiz Almi requerimentos do vereador Maurício Gugel do vereador Ney Lopes Júnior da vereadora Nina Souza do vereador Preta Aquino do vereador Ranieri Barbosa do vereador Robson Cavalho todos os requerimentos são lidos submetidos a votos e aprovados pelos vereadores no horário de liderança a primeira oradora vereadora Eleca Bezerra iniciou tratando esclarecer um assunto que chegou ao seu conhecimento trata-se de uma publicação da revista da Turma da Mônica uma história que precisa ter fim de Maurício de Souza que aborda a prevenção das drogas com as crianças o segundo orador vereador Cláudio Araújo usou a tribuna para cumprimentar todos somando-se o discurso da vereadora Eleca Bezerra a respeito das emendas impositivas dos vereadores as quais precisam atendidas pelo executivo municipal a terceira oradora a vereadora Divanete Basílio saudou a todos e iniciou referenciando a mais nítida expressão da possibilidade de debate das matérias citando a vereadora Eleca que tem chamado a atenção dos religiosos da casa para ficarem atentos em votações de projetos importantes da sociedade a quarta oradora vereadora Júlia Arruda saudou todos os presentes destacando a importância do dia internacional da mulher hoje de maio de março perdão como um dia de reflexão de resistência e sobretudo unindo esforços em prol de dias melhores o quinto orador vereador Chagas Catarina usou a tribuna saudou os colegas vereadores telespectadores da TV Câmara parabenizando todas as mulheres pela passagem do dia internacional da mulher todos os vereadores inscritos fizeram seus discursos nada mais havendo a ser debatido o seu presidente agradece a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão do que para constar eu segundo secretário fui lavar a presenteada que depois de lida ser aprovada vai por mim assinada pelos demais membros que formam a mesa diretora deste poder legislativo preste essa água aqui por favor está lida a ata seu presidente em discussão a ata encerrada a discussão a voto vereadores que aprovam permaneça como estão aprovada a ata ao primeiro secretário para proceder a leitura do expediente projeto alô projeto decreto legislativo 203 2019 dispõe sobre a outorga de título do estadão natalense ao senhor Glauber Antônio Nunes Rigo de autoria do vereador Paulo Freire desde já eu peço para subscrever esse título essa honraria processo 30 2019 Júlia Ruda institui a semana municipal de prevenção da gravidez na adolescência e da outras providências processo 31 2019 Felipe Alves institui normas referentes às obras públicas ou privadas paralisadas abandonadas ou em ruínas processo 29 2019 Nina Souza dispõe sobre a divulgação do crime de importunação sexual do sistema do sistema de transporte público hospitais clínicas repartições públicas ou privadas do município natal e das outras providências 28 2019 Nina Souza dispõe sobre a criação do banco do banco de ração e do banco de utensílios para animais e das outras providências memorando 15 2019 senhor presidente venho por meio desse comunicar minha licença médica pelo prazo de 15 dias a partir do dia 11 de 3 de 2019 para tratamento de saúde aparado pelo regimento dessa casa legislativa atestado médico anexo 13 da vereadora Júlia Ruda requerimento 246 de 2019 Ana Paula requer que seja realizada a sessão solene no dia municipal em memória às vítimas da inquisição no Brasil 245 de 2019 Ana Paula requer que seja realizada a sessão solene em homenagem à comunidade Nova Virtude processo número 214 2019 vereadora Carla Dixon requer que seja enviado o ofício STTU solicitando demarcação de rotatória localizado no cruzamento da avenida e rua Adolfo Gordo no bairro de cidade Esperança Natal 215 219 Carla Dixon requer que seja enviado o ofício sem móveis solicitando pavimentação na rua sem nome no trecho que conecta a rua Oiti e a avenida Dão Silveira localizado no bairro do Pintibu Natal RN processo 216 2019 Carla Dixon requer que seja enviado o ofício sem móveis solicitando a operação tapa buraco localizada na rua entre o número 72 e 123 no conjunto Santarém bairro Potengir processo 217 2019 Chagas Catarina requer na forma regimental desse poder legislativo que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito da cidade Natal senhor Álvaro Dias e ao secretário municipal de serviços urbanos senhor Johnny Costa solicitando os mesmos a substituição das lâmpadas do poste A6 886 222 2019 Dixon Nasce Júnior requer que seja enviado a ofícia sem móveis solicitando o calçamento e a drenagem da rua Araguaia no bairro da Ridinha 223 Dixon Júnior requer que seja enviado a ofícia sem móveis solicitando o calçamento e a drenagem da rua Bauru no bairro da Ridinha 224 Dixon Nasce Júnior requer que seja enviado a ofícia sem móveis solicitando o calçamento e a drenagem da rua Paz na Ridinha Requerimento 207, professor Eleica, solicita nos termos regimentais agendamentos de datas para a realização de reuniões da Frente Parlamentar em defesa do livro e da leitura Processo 220, 2019, autor Eleica Bezerra solicita nos termos regimentais agendamento de reunião da Frente Parlamentar em defesa do livro e da leitura para o dia 30 de abril de 2019 das 9h às 12h 219, de 2019, Eleica Bezerra Requer que seja realizada a audiência pública Tema, desafios para conviver com a poluição sonora em Natal no dia 20 de março de 2019, às 9h Processo 2002, 2019 Felipe Alves, requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a poda das árvores no retorno da quadra de esporte do Jiqui na Zona Sul 203, 2019 Felipe Alves, requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a poda das árvores da rua Barreira e da rua Mirangaba no conjunto Eldorado, Zona Norte Não, é outra rua 201, 2019, Felipe Alves, requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a poda das árvores na rua Junqueiro Conjunto Jiqui, Zona Sul de Natal Requerimento 253, Fúvio requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a troca de lâmpadas dos postos de iluminação do Horto Comunitário da Cidade de Esperança localizada na rua Piauí bairro da Cidade de Esperança Processo 251, Fúvio requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a melhoria na sinalização sinalização horizontal pintura da faixa de pedestre na rua João 23 bairro de Mãe Luísa contemplando a escola estadual Monsenhor Alfredo Pegado e a escola municipal Professor Antônio Campos e Silva ambos no bairro de Mãe Luísa 252, 2019, Fúvio requer que seja enviado ao ofício a Urbana solicitando a limpeza e retirada de entulhos no entorno do ginásio Arena do Morro na rua Camaragibe em Mãe Luísa, Natal, Rio Grande do Norte 289, Fernando Lucena requer que seja enviado ao ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbano do Censur solicitando o conserto de um poste que se encontra no entorno da rua Ayrton Senna em frente à casa número 980 loteamento Jardim Brasil Processo 176, 2019 Claus Araújo requer que seja enviado requer que seja instalado uma unidade de pronto atendimento infantil uma UPA infantil no bairro de Felipe Camarão beneficiando centenas de famílias que residem na Zona Oeste e suas adjacentes 151, 2019 Claus Araújo requer que seja enviado ao ofício a CEMOV solicitando pavimentação da rua São Braulio do loteamento Leningrado no bairro do Planalto Requerimento 271, 2019 Claus Araújo requer que seja enviado ao ofício a CENSUR solicitando que seja realizada a manutenção de iluminação e limpeza na Praça Tancredo Neves no bairro de Ponta Negra Cleber Fernandes Processo 215, 2019 requer nos termos regimentais da Câmara Municipal de Natal que seja enviado ao ofício à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestruturas CEMOV solicitando o serviço de recuperação e manutenção do caçamento na rua Aloysio Bizer no bairro Lagoa Nova Processo 278, 2019 Cleber Fernandes requer nos termos regimentais da Câmara Municipal de Natal que seja enviado ao ofício Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana STTU solicitando a padronização dos abrigos de passageiros localizados na orla das praias urbanas de Natal Processo 279, 2019 Cleber Fernandes requer que seja nos termos regimentais da Câmara Municipal de Natal enviado ao ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana STTU solicitando melhorias nos abrigos de passageiros localizados nas seguintes avenidas Paulistana, Itapetinga, Maranguape e Avenida das Fronteiras todas localizadas na Zona Norte 239, 2019 Maurício Gugel requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a poda das árvores das ruas Bananeiras número 14 Campina Grande Cidade da Esperança Zona Oeste da nossa cidade Natal Processo 240, 2019 Maurício Gugel requer que seja enviado ao ofício a CEMOV solicitando a operação Tapa Buraco na cidade de Esperança Processo 241, 2019 Maurício Gugel requer que seja enviado ao ofício a CEMOV solicitando a operação Tapa Buraco e ajuste no Paralepípedos na rua Pedro de Souza Bom Pastor na Zona Oeste de Natal Processo 221, 2019 Autora Nina Souza requer que seja enviado que seja realizada sessão solene no plenário dessa Casa Legislativa Municipal no dia 21 de março 2019 às 19h às 18h30 com o seguinte tema Dia Internacional da Síndrome de Down Processo 268, 2019 Nina Souza requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando a troca de lâmpadas nos postos D5 306, 304, 308 localizada na Rua Ceilândia Conjunto Alvorada Bairro Pajussara Natal 266, 2019 Nina Souza Nina Souza requer que seja enviado ao ofício a CEMOV solicitando serviços de pavimentação na Rua Campos do Palmares Conjunto Parque dos Coqueiros entre a Rua Professora Beatriz Cortez e Pedro Álvares Cabral no bairro Nossa Senhora da Apresentação Natal 262, 2019 Paulo Freire requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando que seja feita a poda de árvores como também a limpeza de canteiro central na Avenida das Alagoas no bairro de Neópolis 261, 2019 Paulo Freire requer que seja enviado ao ofício a Urbana solicitando para que sejam realizados serviços de limpeza capnação pintura do meio fio e retirada de entulhos na Rua Pão de Açúcar no Conjunto Jiqui bairro de Neópolis processo 259, 2019 autor Paulo Freire requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando que seja feita manutenção e iluminação especialmente no campo de futebol de areia na área verde localizada na Rua Visconde de Sabóia conjunto Pajussara 1 bairro Pajussara processo 231 Preto Aquino requer que seja enviado ao ofício a Urbana solicitando a limpeza em toda a extensão interna do CEMEI Maria Cleonice Alves Pontes localizada na avenida Maranguape no bairro Potengi sob o CEP 59 112 mil processo 94 2019 Preto Aquino requer que seja enviada a CEMSUR poda das árvores das mangueiras no conjunto Soledade 1 processo 232 Preto Aquino requer que seja enviado ao ofício a STTU solicitando que seja feito o estudo para viabilização de uma linha de ônibus que ligue o conjunto Leningrado no Planalto ao bairro Alecrim processo número 254 Ranieri Barbosa requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando a reforma da Praça Francisco Roberto na rua Professor Antônio Trigueiro no bairro de Felipe Camarão zona oeste dessa capital processo 250 Ranieri Barbosa requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando aumento de potência da iluminação pública da rua do bairro Felipe Camarão das ruas nos bairros de Felipe Camarão zona oeste dessa capital 249 Ranieri Barbosa requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando a repitalização da iluminação da rua dos campos entre a localidade Barreiros e Conjunto Jardim América no bairro de Felipe Camarão zona oeste dessa capital processo 242 Robson Carvalho requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando a manutenção e reparo dos postos na Praça das Mangueiras em Lagoa Nova 243 2019 Robson Carvalho requer que seja enviado ao ofício a CEMSUR solicitando a manutenção e reparo das lâmpadas nos postos da Praça da Amizade localizada na rua Esmeralda Conjunto Potilândia Lagoa Nova processo requerimento 244 2019 autor Robson Carvalho requer que seja enviado ao plenário para realização de audiência pública com o tema setembro amarelo no dia 5 de setembro 2019 requerimento requerimento 206 de 2019 Sueldo Medeiros requer que seja realizada audiência pública com o tema a tecnologia educacional no ensino público no dia 2 de abril de 2019 só está até as 9 horas desculpa requerimento 288 2019 Fernando Luceno requer que seja enviado ao ofício a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a troca de lâmpadas amarelas por lâmpadas metálicas brancas nos postos L1 271 e L1 272 localizada na Travessa 25 de Máximo no bairro das Quintas requerimento 293 2019 Luiz Almir requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a podação das árvores na Praça dos Guarulhos no conjunto Guamaré no bairro Lagoa Azul requerimento 292 2019 autor Luiz Almir requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a podação das árvores na rua Pacaembu conjunto Grá-Moré bairro Lagoa Azul requerimento 291 2019 Luiz Almir requer que seja enviado ao ofício a Censur solicitando a podação das árvores na Praça Guarujá conjunto Grá-Moré no bairro Lagoa Azul requerimento 290 Fernando Lucena requer que seja enviado ao ofício a STTU solicitando instalações de paradas de ônibus no conjunto Leningrado Zona Oeste de Natal ofício 22 2018 ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa Municipal Paulo Freire senhor presidente venho por meio deste justificar a ausência do vereador Ney Lopes Júnior nas sessões ordinárias do dia 12, 13 e 14 de março em razão de encontrar-se hospitalizado para tratamento médico sem mais para o momento renova os votos de estima e elevado a preço Renata Luiz Araújo Lourenço chefe de gabinete não requerimento da origem gabinete da vereadora Ana Paula destino chefia de gabinete da presidência assunto justificativa de falta em sessão plenária Ana Paula de Araújo vereadora integrante do partido da democracia cristã com assento na Casa Legislativa vem com muito respeito da ciência que estará ausente das sessões plenárias ordinárias no dia 12 e 13 de março de 2019 devido a compromissos particulares ofício 15 de 2019 senhor presidente venho através do presente comunicar a vossa excelência que no dia 12 de março de 2019 estarei possibilitado de comparecer a reunião ordinária dessa casa por motivo de doença na certeza na certeza de que contamos com a vossa compreensão e colaboração aproveitamos a oportunidade para antecipadamente apresentar nossos votos de elevada estima e distinta consideração vereador Ari Gomes e por fim memorando 07-2019 da vereadora Carla Dixon para a Câmara Municipal do Natal justificativa de ausência excelentíssimo presidente Paulo Eduardo da Costa Freire cumprimentando por ordem da vereadora Carla Dixon solicito a vossa excelência conforme o regimento interno que seja justificada a ausência da vereadora Carla Dixon na sessão que será realizada hoje dia 12 de março do ano corrente por motivo de viagem agendada anteriormente nesse mesmo horário na oportunidade renova os protestos de estima e consideração lida o expediente senhor presidente é rápido hein conceder a palavra ao vereador Maurício Gugel pela ordem seu presidente depois eu quero também pela ordem da rua inclusive depois de Maurício vou conceder a vossa excelência e entrar na hora do dia porque o horário já está avançado senhor presidente eu gostaria de falar aqui acerca de um assunto todos os dias eu sou procurado e acho que todos os vereadores também são vereador eleito por pessoas que procuram emprego isso é normal o desemprego está grande mas sempre eu quero emprego em uma empresa terceirizada e eu digo não olha eu não conheço nenhum dono de empresa terceirizada e terceira empresa terceirizada é uma empresa privada não mas vários vereadores aí eu disse olha peraí não manda uma carta qual a influência que eu tenho fazendo uma carta essa semana mesmo eu fiz uma porque uma pessoa insistiu mas o que eu quero dizer é que essa relação entre público e privado se tem alguém com 10 com 20 você pode indicar um ou dois até amizade é normal mas essa questão certo de troca de várias vagas empresa terceirizada em troca de algum favor certo inclusive tem vereadores que foram eleitos com apoio de centenas de terceirizados isso está errado isso tem que mudar isso é tráfico de influência inclusive eu não suporto mais todos os dias sabe principalmente nós somos oposição eu não sei nem porque eu não conheço um dono de empresa terceirizada sem nenhum nome sem nenhum nome e isso é algo certo que diariamente ocorre então ou a gente muda essa cultura ou a gente muda essa forma de fazer política tá certo porque senão isso vai dar um problema muito grande a curto prazo certo então seu presidente esse registro que eu quero deixar certo dessa grande influência que existe certo e isso é algo que inclusive eu sabe eu converso com as pessoas que vão me procurar porque não é pra ser dessa forma essa forma tá errada então seu presidente não é não pela ordem que eu vou tratar sobre essa temática sobre essa problemática mas eu queria deixar o registro aqui que nós vamos fiscalizar tá certo todos esses contratos também obrigado vereador Maurício Cugel e agora passamos a hora do dia eu gostaria de que o então enquanto o colega termina de assinar aqui vou conceder um minuto agora o vereador a palavra ao vereador da gole na sequência vereador o senhor também gostaria vamos entrar vamos entrar na hora do dia é aí eu fico alternando muito obrigado por esse tempo senhor presidente eu quero somente agradecer a censor eu brinquei o carnaval na zona norte ali na rua boa sorte ali e encontrei a rua liberdade encontrei a rua é bom fim soares e impediram que lá tinha quatro postos queimadas a lâmpada queimada na boa sorte na liberdade e eu fui na censor e lá fui bem recebido eu quero agradecer o pessoal da censor que me atendeu da gole muito obrigado foi ótimo muito obrigado parabéns censor essa é boa passar o vereador robson para leitura do processo de número 61 2018 chefe do executivo municipal senhor presidente assunto questão de ordem seria bom antes verificar o coro verificação de coro o primeiro secretário para fazer a verificação de coro só aguardando a listagem chegar enquanto isso eu posso passar a palavra para o vereador chegou já chegou então vamos verificação de coro vereador Ana Paula ausente mas justificado vereador Haroldo Alves Ari Gomes justificado calma calma bispo Francisco de Assis presente Carla Dixon ausente justificado vereador Chagas Catarino vereador Cícero Bolsonaro Martins presente vereador Dago do Forró Dago em QAP sempre vereador Dixon Júnior vereador Dinarte Torre de Mãe Luíza com todo orgulho vereadora Diva Diva Basílio presente posso me chamar de Diva né vereadora professora Eleica Bezerra vereador Érico Jacome presente vereador Felipe Alves presente vereador Fernando Fernando Lula Lucena presente vereador Franklin Capistrano presente vereador Fúvio presente vereadora Júlia Ruda ausente mas justificado vereador Cláudio Ben presente presidente vereador Cléber Fernandes presente vereador Luiz Almir vereador Maurício Maurício Gugel presente vereador Ney Lopes Júnior ausente mas justificado vereadora Nina Souza presente 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 vereador Paulinho Freire vereador Preta Aquino presente vereador Ranieri Barbosa presente vereador Robson Carvalho presente vereador Sueldo Medeiros presente 19 vereadores presentes senhor presidente temos coro temos coro portanto pode prosseguir com a leitura Robson assunto veto aos parágrafos segundo terceiro e quinto do artigo 12 alterados pelas emendas número 5 e 6 de autoria dos vereadores da vereadora Eleica Bezerra e Dinarte Torres do projeto de lei número 161 de 2018 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento geral do município para o exercício 2019 conforme a mensagem 50 de 2018 senhor presidente presidente pela ordem pela questão de ordem na verdade fazer aquele velho a velha solicitação até para quem está nos assistindo em casa do que trata exatamente né é isso aí aí só que a professora ele que se ela for fazer a defesa pode explicar mas se não era bom saber exatamente do que se trata esses artigos aí incisos porque a gente quem não está com o projeto aqui quem não está vendo em casa não sabe nem o que está acontecendo eu gostaria de solicitar da vereadora eleica autora das emendas para tecer os comentários pertinentes para que esclarecer aos colegas alô atenção o senhor é veja eu vou tentar simplificar gostaria de pedir silêncio tentar simplificar esse assunto que nós estamos tratando aqui diz respeito àqueles 2% que seriam destinados no caso de 2019 para as emendas e matérias de nós vereadores e que isso foi inclusive foi vetado e nós gostaríamos aqui de ler talvez seja mais simples na lei orçamentária anual do município exercício 2019 será destacado um percentual de 2% da receita tributária desde que respeitadas a constituição a lei orgânica a lei complementar toda a legislação que está em vigor e a ser fracionado este 2% paritariamente em favor do corpo parlamentar de nós vereadores para atender obras ou serviços indicados por estes através de requerimentos então lembrado que isso passou aqui né bom os anexos e termos dispostos do quadro de detalhamento de despesa o QDD da administração direta e indireta do município de Natal parágrafo primeiro a mesa diretora da Câmara Municipal detalhará os investimentos a que se refere o caput deste artigo até o limite estabelecido elegendo suas prioridades em consonância com a doença do vereador autor devendo produzir um relatório mensal e aí é que está o detalhe individualizado para efeito de encaminhamento e posicionamento observando sempre o regimento interno da Câmara e respeitando ainda a Constituição Federal a lei orgânica do município etc. eu vou tentar traduzir isso aqui vereador e todos os colegas é o seguinte nós estamos querendo através desses posicionamentos aqui que as famosas vamos dizer que o que nós propusemos aqui que seja dito pela administração o que está sendo executado que não está e que a SEMAD seja o órgão responsável para fornecer mensalmente o cumprimento desses requerimentos dessas emendas desta casa e que devem enviar também ao respectivo vereador autor então eu acho que é uma situação que se fala aqui desculpe é uma filha falando de longe para mim mas daqui a pouco eu vou se apaga aí por favor desculpem isso é papel de mãe né mas depois eu falo para a filha então veja eu vou tentar ser mais explícito e objetivo possível nós estamos querendo que através dessa matéria aqui que as emendas impositivas que se se informe a esta casa e aos autores o que está acontecendo que não está que a SEMAD seja encarregada disso eu acho que é tão razoável tão lógico e é coisa que quase todo dia nessa casa se pergunta cadê as emendas impositivas como é que está como é que não está então em síntese é isso vou tentar sintetizar eu queria saber da liderança do prefeito se não tiver presente de quem responde como a vice-liderança se vai haver consenso pela derrubada desse veto visto a obviedade que é ele é uma coisa óbvia todos nós aqui passamos o tempo todo discutindo de que as emendas de agentes na verdade são emendas utópicas elas não existem nunca eu vi um real das minhas emendas e eu já vi vereadores que estão aqui há vários anos dizendo que nunca viu da época que eles entraram parece que saiu alguma do Dr. Franklin 1950 não é não de quando entrou que é o mais antigo aqui na casa então isso é uma coisa histórica aqui nessa casa a gente vai lá se compromete com a comunidade se compromete com a população passa vergonha porque passa mentiroso e a emenda impositiva tem que ser paga e nunca é então eu queria saber somente a questão de ordem era essa se vai haver consenso da parte da situação porque se houver consenso a gente já vota todo mundo informando queria saber só isso essa resposta quem tem é o líder do governo para discutir o vereador questão de ordem o vereador Andina poderia responder isso aí ela não é vice-líder chegou agora o líder do prefeito estava escutando eu falar estamos em discussão não só saber se há da base se há da consenso da liderança do governo com a oposição porque essa aí trata-se daquelas se houver esse consenso ficaria mais fácil aí fica o vereador responder só questão em discussão só para ajudar o posicionamento da comissão de justiça foi contrário ao veto então quando já vem com esse posicionamento a gente repete o voto aqui isso já é regra então eu já adianto que inclusive vão votar pela derrubada do veto o Clep também votou na comissão de justiça então como o parecer já era nesse sentido já está implícito o nosso posicionamento excelência é porque só questionando é porque só arrebatendo no bom sentido minha colega é que a comissão de justiça não representa o plenário né então a comissão de justiça ela pode se posicionar contrário ao veto mas no plenário tem pessoas que tem um voto diferente então eu estou perguntando por vocês porque vocês podem ter um posicionamento é fato assim como demora eu não soube como foi votado lá entendeu vereador mas é pela questão eu não sou como foi votado lá é só para as vossas elas entenderem o meu voto porque a comissão de justiça nós estamos fazendo dessa forma como já somos sete juntando com a oposição já dá os 15 para a derrubada então isso até independe porque a gente não sabe a votação se foi uníssona se todos votaram do mesmo jeito na comissão de justiça não, mas é porque nós estamos seguindo pelo menos nas votações que a gente está tendo como regra independente de ser uníssona a gente está repetindo o voto da comissão somando com os votos da oposição daria os 15 tem ao menos um da oposição lá tem discussão por isso concedo a palavra ao vereador Ranieri Barbosa para discutir foi bom porque teve um debate vereador Fernando Lucena antes da discussão o que a vereadora eleita propôs nesta emenda foi transparência com relação às emendas impositivas parlamentares que a CEMAD publique mensalmente a execução e comunique ao vereador o que se está colocando o vereador Cícero que questiona é que desde 2016 está judicializado ainda do então ex-prefeito Carlos Aduato que não cumpriu as emendas impositivas desta casa ainda vereador Maurício Cusel bispo e demais estavam aqui presentes a emenda da vereadora está garantindo a transparência da execução ou não que o governo vai ter que também comunicar o porquê não atendeu uma emenda impositiva aí o procurador coloca que não está previsto na lei orgânica do município é um contraditório porque vetar os parágrafos segundo, terceiro e quinto artigo 12 e alterando ainda dizendo que está ferindo a lei 161 vereador Cícero que está nas competências do poder executivo que a vereadora estaria ferindo e tendo vício de legalidade parabenizo o parecer do vereador Felipe Alves foi o autor do projeto das emendas impositivas seria contraditório da parte dele dar um parecer inclusive contrário ele deu para derrubar a do veto entendendo que encaminhou a procuradoria legislativa a procuradoria legislativa que todos tem que conhecer que está anexo deu favorável a emenda da professora eleica por parecer e a comissão de justiça vereador Cícero deu favorável a derrubada do veto como contrário ao parecer e as razões aqui alencadas então o que eu quero colocar os demais para não se tornar repetitivo que foi oportuno essa derrubada que o governo vai ser obrigatório no mínimo a informar a não execução e o que nós todos cobramos aqui é um direito do parlamento municipal e um dever do executivo aonde eu peço aqui ao vereador Kleber vossa excelência como líder do governo e hoje temos um outro prefeito que tem uma visão diferente do anterior para que ele veja que as emendas é de forma de parceria que quem vai executar é ele o vereador apenas está encaminhando então era muito importante do prefeito ter um gesto com esta casa de começar a atender e a realizar já a partir agora do mês de março que já é autorizado por lei o remanejamento orçamentário que estão locados na rubrica da CEMOV para poder ir para as demais secretarias onde estão destinadas agora as emendas parlamentares impositivas para não criar um outro ato judicializado de não cumprimento e sim se forem ter celeridade e gerem improbidade administrativa do poder executivo então fica aqui a nossa discussão eu acho que é praticamente unânime nesse parlamento que votaremos pela derrubada do veto fazendo justiça a emenda do autor vereador Felipe Alves ainda que é uma emenda a constituição municipal o direito da emenda positiva que a professora Leica traz a transparência a realização dessas emendas ou não então aqui fica apenas a nossa discussão em caminhamento pela derrubada do veto alguém mais para discutir então não havendo quem queira discutir submeto a apreciação dos colegas na votação para a derrubada do veto conforme a orientação da liderança do governo eu quero só dizer senhor presidente que de acordo com o consenso indivíduo com o governo e oposição nós somos favoráveis também a derrubada do veto então vereadores que a prova permaneça como estão aprovado questão de auto senhor presidente ainda desse assunto não o senhor você encerrou aí encerrei porque eu não ainda eu coloquei vossa excelência ainda está se adequando aos áreas do Brasil eu entendo o projeto de lei complementar 015 2017 é de minha autoria excelência eu estou pedindo a retirada dele da pauta inclusive solicitando desde já o arquivamento obrigada presidente pela ordem antes do projeto pela ordem lei complementar número 15 2017 de minha autoria pedindo o arquivamento desse projeto obrigado concedido retirar o projeto enquanto não vota o outro eu queria pedir a secretária de transporte que ela na verdade o meu gabinete vai pedir agora em ofício a documentação dos ônibus da seturne que estão circulando se tem algum ônibus que não está em dia com multas etc é importante que mande com mais urgência possível esse ofício eu já mando amanhã pela manhã para saber se os ônibus estão circulando totalmente dentro das legalidades tanto nas questões que está transportando o pessoal como a parte de extintor etc como as questões de multas que porventura venham a ter porque eu soube que já está havendo uma perseguição aos trabalhadores os alternativos já como se já não bastasse o que eles fizeram aqui através daquela quebra do compromisso que tem votado de primeira forma com os trabalhadores e agora votaram diferente então concluindo pela ordem eu já estou sabendo vereador Dagu que está havendo uma perseguição desses trabalhadores e eu já quero amanhã de manhã os documentos oficializar para pegar os documentos de todos os ônibus coletivos que circulam no nosso município que não estiverem em dia tem que sair imediatamente de circulação obrigado presidente ok vereador passa ao primeiro secretário para ler o processo subsequente de número 119 de 2018 o chefe do executivo municipal veto parcial ao projeto de lei 14 de 2018 da autoria do vereador do Alves que visa entre outras providências instituir no município de Natal o dia municipal do combate aos sete sexual foi retirado de pauta não laboral conforme o mensagem de 9 de 2018 eu me equivoquei aqui e o colega informou que esse processo foi retirado de pauta questão de ordem presidente e o outro também questão de ordem foi retirado um veto da ordem do dia se foi por solicitação do próprio está por escrito é regimental só pode retirar o veto por ordem do governo é veto é veto tranca a pauta não pode não não foi bom Renato está esclarecendo aqui que foi solicitada a retirada do projeto e não do veto portanto pode ler mas estava 119 é então aqui a informação que tinha era essa como ele já esclareceu a gente vai dar é o veto o vereador Felipe Alves acabou de ler o veto ok peço que você leia novamente é já foi retirado então o projeto então o que vai ser votado é o processo 119 de 2018 que é um veto é o outro chefe do executivo veto parcial projeto de lei 14 de 2018 da autoria do vereador Haroldo Alves que visa entre outras providências instituir no município de Natal o dia municipal do combate ao assédio sexual no meio ambiente laboral conforme a mensagem 109 de 2018 uma vez que o interessado maior não está aqui mas quem quiser desejar discutir ou não só para fazer um esclarecimento eu vou discutir dali que eu vou ler o projeto senhor presidente senhoras e senhores vereadores só para fazer um esclarecimento a respeito deste veto o projeto de lei na sua essência ele não foi vetado ele trata aqui da instituição do dia municipal de combate ao assédio sexual no meio ambiente laboral o teo do projeto está todo preservado somente o artigo segundo é que foi vetado ou seja foi um veto parcial haja vista que cria obrigações não só para o município mas também para a iniciativa privada ele diz aqui no artigo segundo na data a que se refere o artigo primeiro desta lei serão desenvolvidas nas repartições públicas e em empresas privadas atividades como palestras debates seminários e outros eventos relacionados ao combate ao assédio sexual perpetrado no ambiente de trabalho então veja que a instituição do calendário oficial no município está mantido do dia municipal do combate ao assédio sexual que o poder municipal vai fazer constar no calendário oficial de datas e eventos do município a instituição deste dia garantido pela lei só que a obrigação de fazer as palestras pelas empresas privadas inclusive é que é uma interferência do poder legislativo inclusive na iniciativa privada gerando esta obrigatoriedade o que não tira a essência do projeto o que não tira o objetivo final do projeto que é além de instituir este dia e também fazer um trabalho de conscientização de divulgação e que o poder executivo naturalmente uma vez que será obrigado a fazer constar no calendário oficial do município poderá em paralelo desenvolver atividades outras de conscientização como a própria lei já prevê por essa razão por questões de mera legalidade constitucionalidade é que o projeto foi parcialmente vetado só no tocante a este artigo segundo lembrando que a comissão de justiça também acompanhou este entendimento vai discutir o vereador Fernando Lucena depois me inscreva também senhor presidente nós precisamos dar umas aulas para os procuradores do município o veto que foi feito aqui não tem nenhum sentido a não ser que ele queira revogar a lei federal porque eu sou presidente do CIDLIP e já multamos várias empresas por assédio sexual baseado na lei federal no setor privado não é no setor público é presente para o município de Natal você vê estar esse projeto de lei alegando que vai interferir no setor privado é trocar seis por meia dúzia não tem sentido porque a lei federal é muito clara e muito mais dura o ministério público do trabalho aqui no Rio Grande do Norte tem feito grandes doações não é eu quero aqui dizer da minha simpatia e pela importância do ministério público do trabalho que ele é o ministério público do trabalho é rigorosamente firme com relação ao assédio sexual no setor do trabalho tem dado grandes exemplos punições multas mínimas de 60 mil reais para a empresa que permita ou seja conivente com assédio moral no setor laboral portanto o veto alegando que interfere no setor privado é um atraso quer dizer o município está muito mais atrasado do que é o setor federal o senado federal o congresso nacional de um modo geral que já aprovou isso há anos não é a coisa de ontem essa lei tem quase 10 anos é uma luta das mulheres da bancada feminina no congresso nacional né portanto já existe o ministério público do trabalho tem feito um bom trabalho com relação a isso portanto o sentido a alegação feita aqui no veto ele perde toda a sua consistência na hora em que diz que a câmara a câmara está interferindo que o vereador está se metendo no setor privado muito pelo contrário eu acho que o veto vamos manter o veto porque vai incluir o município de natal apesar de que eu não compreendo como não seja que uma lei federal uma municipal prevaleça sobre uma federal eu acho que já existe a gente só reforça e por reforçar eu acho que não tem sentido vamos derrubar o veto sim eu acho que por unanimidade não sei porque alguém aqui será contrário já que no setor privado já tem a legislação inclusive que funciona muito bem obrigado uma lei muito bem feita com punições severas portanto a gente precisa até no município de natal se é que não tem se é que não tem uma lei eu até questiono se já não existe uma lei sobre isso então seria regulamentação da lei federal para o município de natal porque no setor privado já estamos todos contemplados os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil inteiro portanto senhor presidente eu peço aqui os senhores vereadores que apenas mantenham derrubem o veto para que abranjam o município de natal porque o setor privado não tem nenhum sentido senhores vereadores eu sou presidente do sindicato inclusive já participei de audiências onde foram condenadas a pagar indenizações baseadas nessa lei portanto é uma coisa concreta e real já no setor privado vamos ver agora no setor público que aí eu acho que o projeto do vereador Haroldo Alves complementa isso e garante isso para que seja no município de natal para discutir o vereador Ranieri Barbosa vejam bem os critérios dos vetos as razões que são caminhadas a esta casa e que são elaborados pela procuradoria geral do município aqui eu tenho respeito a grande maioria dos procuradores mas eu quero antes de discutir o mérito desse veto fazer um questionamento dos critérios adotados semana passada teve um veto a uma emenda de minha autoria que colocavamos a disponibilidade do controle de gestão vereador pelo município entendo e respeito que o município diga que não tem interesse em ter o controle de gestão da bilhetagem eletrônica mas a procuradoria gerar vício de inconstitucionalidade aí já é passar dos limites do absurdo por dos interesses que sobrepõem a qualquer razão de um veto então isso descaracteriza plenamente e para mim perde a credibilidade indiscutivelmente da procuradoria nas suas razões do veto primeiro é contra o C contra o V em quase todos que a influência de invasão de poderes contaminação de vista de inconstitucionalidade referindo o artigo 61 da Constituição Federal quase todos é contra o C contra o V com um veto como esse parcial eu vejo que até desnecessário no excesso de legalidade porque o grande mérito era o dia municipal que foi preservado no mérito no objeto mas mais uma vez coloca artigo 16 621 9 e o artigo 39 no parágrafo 1º já estou cansado de ouvir falar até da lei orgânica no município que nas razões do veto mais uma vez está sendo ferida pelo artigo 19 está se tornando repetitivo e cansativo a procuradoria o seu procurador geral pelo menos no veto que colocou que ficou muito claro com relação ao controle de gestão da venda de bilhetagem eletrônica pelo município dizer que era inconstitucional não tem para mim mais credibilidade nenhuma de ter qualquer encaminhamento dele a essa casa se tornou muito partidário e aí ele tem as suas razões próprias do que colocar de defender o interesse público e coletivo da população natalense então aqui quero dizer a cada um de vocês nesse veto aqui parcial que também não entendi aí a comissão de justiça na sua prerrogativa maior deu parecer favorável ao veto para discutir senhor presidente está escrito mas antes tem a vereadora divan volto a dizer a comissão de justiça que ontem não teve nem coro aqui vale se destacar a oposição que tem quase praticamente tem participação nessa comissão faça uma crítica construtiva porque foi uma briga para participarem mas na hora de virem as audiências não está tendo nem coro e quanto mais dá parecer favorável como me deu a um veto como esse aí me desculpe que eu suba aqui para fazer críticas construtivas para que possamos entender que chegou o momento de desprendermos ah porque é do governo a gente tem que manter porque é do governo a gente vai adotar outro critério no projeto anterior aqui respeitei valorizei a atitude da comissão de justiça mas para esse veto a comissão tem dado favorável eu respeito plenamente o contraditório mas é injustificável fica aqui pela derrubada do veto mesmo com a comissão de justiça tem dado parecer favorável pela sua manutenção vereadora Diva uma palavra eu quero me somar aqui as falas do vereador Fernando Lucena aliás eu assino embaixo Lucena em tudo que você disse não tiro nada e me somar a fala do vereador Ranieri quando diz nós queremos a derrubada desse veto vejam só nenhum processo de institucionalização de lei acontece sem um processo educativo isso é o básico é o mínimo nenhuma lei entra na vida das pessoas por decreto nós sabemos disso é preciso que haja paralela às leis um processo educativo e um debate como esse sobre o assédio aí meu amigo minha amiga não vai existir sem um processo educativo é o mínimo que uma empresa pública ou privada possa oferecer é um debate é a oportunidade do diálogo porque esse tema sempre ficou embaixo do tapete porque esse tema foi tratado como mimimi foi tratado como se não existisse porém o assédio é crime constrange as pessoas desestabiliza vidas eu quero saber quanto custa a vida das pessoas que passam esse constrangimento para a gente falar aqui do custo de uma palestra de uma obrigação social que é fazer um processo educativo é isso mesmo que eu ouvi aqui é disso que nós estamos falando nós estamos a perspectiva de tornar uma lei possibilidade de diálogo em toda a sociedade e a gente minimizar o papel dessa lei minha gente todo dia de luta todo dia que é criado como dia de luta ele é criado junto com ele um processo histórico educativo em todas as leis isso aqui já é praxe quando você cria um dia de luta aqui todos os vereadores e vereadoras aqui fazem sessão solene sobre algum dia de luta sobre algum dia que remete a uma data importante esse mês por exemplo nós temos uma data importante que é a data da pessoa com deficiência da pessoa com síndrome de Dow que a vereadora Nina está propondo é um dia de luta portanto é um dia de dar visibilidade às pessoas com síndrome de Dow portanto nós estamos falando também de um dia de luta de dar visibilidade a um tema que ficou debaixo do tapete e é o mínimo que nós podemos ter numa lei é a possibilidade de diálogo e debate pela derrubada do veto eu acredito no debate sempre para discutir o vereador Cícero Martins vou lhe escrever aqui boa tarde caros colegas vereadores presidente jornalistas aqui presentes amigos e aqueles que estão assistindo aqui em casa no início dessa temática do veto eu confesso que fiquei um pouco confuso porque de fato a essência do veto o que o líder do prefeito falou aqui é verdadeira nós não podemos legislar sobre questões da área privada por favor no entanto isso aqui várias vezes na comissão de justiça eu via casos desse gênero inclusive projetos que foram aprovados aqui pelo mérito exclusivamente então eu trouxe aqui para detalhar mais o artigo que ele o veto tem que ser derrubado por uma razão simples o resultado a resposta disso está no parágrafo no parágrafo único do artigo 170 se não vejamos o artigo diz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os distames da justiça social observados os seguintes princípios e aí alenca parágrafo único agora prestem atenção na hora de votar parágrafo único é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização de órgãos públicos vírgula vírgula salvo nos casos previstos em lei e o vereador lucena foi claro quando disse que existe uma lei federal defendendo isto então se salvo os casos previstos em lei e nós temos uma lei federal que o vereador disse que já ganhou duas ações no sindicato com isso então ficou claro e definido que o veto tem que ser derrubado porque quem iria votar a favor de um veto desse que vai deixar a mulher aberta livre ao assédio sexual e moral nos ambientes de trabalho público e privado então eu acho que o a questão com toda a vênia da comissão que é excelente o grande erro o grande erro não o detalhe está na vírgula salvo os casos previstos em lei então se foi previsto em lei vereador Luceno não há o que discutir devemos aqui votar pela derrubada do veto e trabalhar em prol mais uma vez em defesa das mulheres de nossa cidade é mais ou menos isso que eu entendi e tenho certeza do que estou falando então eu realmente voto pela derrubada do veto obrigado você dá a palavra ao vereador Fúvio senhor presidente senhores vereadores eu quero me somar às falas dos meus colegas que me antecederam aqui não somente pela importância da matéria mas para a gente atentar que isso é isso é uma praxe antiga do executivo eu já fiz parte do executivo e a época que fui secretário adjunto do gabinete civil tivemos conversa com com os procuradores desse município para orientá-los numa numa vertente diferente de que nós legislamos a câmara está aqui e foi constituída para para que a gente trabalhe pela nossa cidade então se nós não podemos legislar e tudo vai ser despesa para o executivo para que nada a gente faz tanto requerimento aqui porque uma pavimentação de uma rua tem custo uma poda de uma árvore tem custo a colocação de uma faixa de pedestre tem custo então a gente não pode porque é custo para o executivo então a gente tem que alertar todos os colegas que não podemos inclusive para sensibilizar a situação a bancada da situação que não votar nos vetos somente porque são vetos e a prefeitura está mandando a gente tem matérias importantes que muitas vezes já passaram por essa casa e foram os vetos foram mantidos simplesmente para não contrariar o executivo então uma matéria como essa a gente não pode deixar passar somos favoráveis a derrubada do veto a vereadora Diva bem falou aqui educação é a base de tudo a gente não vai mudar essa realidade falei hoje aqui no pequeno expediente na situação da jovem Zair assassinada aos 23 anos e na Iara uma assassinada ontem outra assassinada hoje e isso pessoal a gente tem que combater todos os dias nós vereadores tem muita gente nesse momento enquanto eu estava falando aqui outras mulheres foram assassinadas e a gente não pode se calar a isso tem gente criticando a Globo porque a Globo todo dia fala sobre feminicídio mas está aí na nossa casa e às vezes perto de nossas residências a gente não pode se calar enquanto a isso então é um tema relevante não é só contra veto ou a favor do veto além das matérias a gente tem que claro estamos aqui para cumprir as leis criar as leis e cumprir leis mas só pela derrubada do veto tanto pelo tema como por não haver inconstitucionalidade ou questão de influenciar no privado ou no despesa por executivo obrigado senhor presidente ok vereador para discutir vereador Franklin Capistrano primeiro vamos entender vamos entender em primeiro lugar como se verifica a participação do cidadão na democracia a democracia é o governo do povo para o povo e pelo povo existe este conceito que é um conceito aceito por todos governo do povo pelo povo e para o povo isso quer dizer o seguinte que existe e deverá sempre existir compartilhamento entre o governo e a sociedade civil o governo não pode governar só e a sociedade civil não pode ficar recebendo as benesses do governo sem participar tem que participar também no meu entendimento este projeto ele não é contrário o dia municipal de combate ao assédio sexual ele não é contrário é favorável portanto foi aprovado mas uma minúcia do projeto é uma minúcia que existe que não pede ou melhor que impede que seja feita a divulgação do projeto do projeto de lei com obrigatoriedade até porque assédio e feminicídio nós conhecemos isso graças a mobilização popular graças a mobilização das pessoas conscientização das entidades não governamentais que abriram estão abrindo os olhos para esta realidade trágica do país esta situação tem que ser na verdade administrada pela população pela sociedade civil não vamos deixar a sociedade civil alijada porque senão nós não chegaríamos ao entendimento e à compreensão desta necessidade políticas públicas para preservar a vida de todos em todos os sentidos portanto eu não vejo esses projetos como sendo um projeto contrário a lei que estabelece o dia o dia vai continuar vai existir o dia de combate ao assédio sexual se o projeto se essa minúcia não continuar esse veto não tem nada a ver com o conteúdo mesmo do projeto mas sim com a divulgação então vamos pedir que haja participação de todos a sociedade civil organizada faça divulgação vamos fazer a divulgação e eu acho que a gente deve votar eu pelo menos vou votar com favorável veto tendo este entendimento o meu entendimento é que o projeto tem que valer com a participação do governo e com a participação da sociedade civil organizada então voto favorável veto com este entendimento presidente questão de ordem verificação de coro passa para o primeiro secretário para fazer a verificação de coro peço a lista aqui dos vereadores vereadora Ana Paula ausência justificada Haroldo Alves Ari Gomes Bis Francisco de Assis presente Carla Dixon Chagas Catarino Chagas Catarino Cícero Martins presente Dagô Dagô vereador Dixon Júnior vereador Dinarte Torres vereadora Divaneide presente né vereadora Divaneide presente obstrução vereadora Eleica Bizerra presente vereador Érico Jacome presente Érico Jacome presente Felipe Alves presente Fernando Lucena tenho obstrução Franco Capistrano presente Fulvio Saulo tenho obstrução presidente Júlia Arruda Cláudio Araújo Cléber Fernandes Luiz Almi Maurício Cugel Ney Júnior Nina Souza presente Paulinho Freire Preto Aquino presente Paulinho Sim Paulinho Freire tá ali né Preto Aquino Ranieri Barbosa presente em obstrução Preto Aquino tá aí tá pela terceira vez presente Ranieri Barbosa presente em obstrução Alves Carvalho presente aqui ó Sou eu do Medeiros presente 14 presentes 3 em obstrução 14 contou com Paulinho Felipe contou não havendo coro regimental suspenda a sessão por 10 minutos presidente me deu o bloco me deu pela ordem aí só uma pela ordem também pode ser já que vou escrever aqui inicialmente enquanto a gente espera os 10 minutos eu queria eu queria trazer aqui uma um agradecimento especial ao comandante Castelo Branco do 5º Batalhão tem prestado um serviço a sociedade e eu como não só como vereador mas também como capelão como bispo não sou capelão de ter cargo em um quartel mas como dever eu tenho a formação de capelania eu visito os quartéis visito os hospitais e levo uma oração levo sempre uma palavra porque a sociedade só sabe cobrar da polícia cobrar claro tem que cobrar e muitas vezes não sabe realmente o que esses homens enfrentam dia a dia o que eles passam a luta que eles enfrentam e muitas vezes não tem o reconhecimento da sociedade essa que é a verdade e muitos tem problemas de depressão psicológico porque sai de casa de manhã dá um beijo na esposa nos filhos e não sabe nem se volta essa que é a verdade e eu como homem de Deus de vez em quando eu visito levo uma palavra uma oração e sou muito bem recebido por onde passo e eu estive nessa segunda-feira lá no quinto batalhão aqui em Neópolis e aproveitei para trazer uma reivindicação também que em frente ao quartel em frente do batalhão tem uma árvore que está impedindo de quando vai artir a bandeira ela fica escondida então eu queria aproveitar e fazer aqui um apelo a censur para que faça a poda daquela árvore lá daquela rua é a rua Monte Carmelio ali no quinto batalhão da polícia militar então censur por favor que a censur possa designar uma equipe lá para fazer a poda daquela árvore lá e dar uma visibilidade melhor ali ao quinto batalhão na hora de artirar as bandeiras do Brasil e do Rio do Norte que as pessoas possam ver o símbolo do nosso estado e do nosso país era isso agradecer realmente ao comandante Castelo Branco que nos recebeu lá de portas abertas aonde fizemos uma oração pelos policiais bravos policiais aguerridos de coragem de fé e de amor a farda muito obrigado era isso presidente eu vou Nina Cícero depois é a vereadora Nina primeiro Nina e em seguida Sr. Presidente como o prefeito Álvaro Dias falou aqui no dia de sua mensagem cada semana ele estará inaugurando a obra então daqui a pouquinho às vezes oito horas o prefeito vai entregar o calçamento da rua Palmeira Maia Costa da Silva na comunidade Nordelândia Lagoa Azul então todos os vereadores estão convidados assim como a população daquela localidade obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente eu vou aproveitar a questão da censura aqui que o colega falou que a rua dos canais dados satélites quem paga a iluminação de lá é o povo da rua lá as ruas são pagas desde o motorzinho em cima que liga a lâmpada que custa quase duzentos reais está sendo paga pelos moradores eu inventei de denunciar eu fui com o lanche lá inventei de denunciar aí fiz raiva ao secretário aí a menina que às vezes atendia a gente que tinha feito um contato com o meu assessor bloqueou ele aí eu já não tenho acesso a secretário e nem a quem trabalha com o secretário eu queria dizer a ele que a rua dos canários está toda escura e quem está pagando a lâmpada os rotores e tudo é a comunidade isso aí é o primeiro ponto e eu queria que agora tudo que eu for pedir a censura já que está tudo bloqueado eu vou pedir agora ali no plenário para mostrar as falhas da cidade com relação ao prefeito é o carnaval ele pode aumentar ele ia fazer uma obra por semana semana não é mês não é dia a mentira tanto faz o dia ou a hora mas eu já pode aumentar para duas porque o carnaval deve ter dado para o prefeito 60 milhões de reais de retorno porque na matemática dele para cada um real gasto vinha 12 gastou 5 milhões voltou 60 milhões nós estamos com 60 milhões no cofre da prefeitura esperando para ser gasto então não tem sentido não inaugurar realmente agora uma obra semanal obrigado quer falar passou ainda não falta 5 falta 5 minutos do tempo ainda alguém mais quer falar pela ordem hein Nina faltou 5 minutos ainda é alguém mais quer falar pela ordem não eu queria só perguntar ao vereador Cis para ele falar no microfone se ele é contra o carnaval achei interessante a colocação dele só para ele dizer se ele é contra o carnaval achei bacana ela não é porque ele gosta de fazer zoada olha a vereadora quer me colocar numa sinuca de bico eu sou a favor de quem tem saúde alimentação transporte moradia e dignidade que esse cidadão que tem esses 5 pontos vai pular carnaval agora o cara com fome com a família com a hernia estourada vesícula tudo dentro do hospital que não tem assistência com o elevador caindo aos pedaços com o super contrato faturado com a exculambação de buraco na cidade eu sou contrário a uma despesa desse tamanho do carnaval então não tenho nada contra a figura carnaval mas a maneira que ela é aplicada não à toa o MP em vários municípios impediu que fosse feito o carnaval eu não tenho nada contra o carnaval mas a maneira de se aplicar o dinheiro no carnaval tendo pessoas doentes em hospitais é essa a resposta pela ordem presidente pois não vereador pretaquino vou colaborar com o meu amigo Cícero vou passar na rua dos canários vou anotar tudo direitinho e vou solicitar que seja horrível desse problema mas tem que fazer o correto vereador nome da rua se é ponto de referência número do poste ligar para o 0800 que é o meu mais rápido e está funcionando e funcionando rapaz se foi igual eu peço o dinheiro de volta do povo porque o povo gastou fez um racha lá para pagar as lâmpadas seu presidente pela ordem pela ordem vereadora Nina seu presidente eu até compreendo o intuito do vereador Cícero Martins realmente a situação do estado é caótica as filas se amontou nos hospitais e existem sim vários intervinientes contudo a gente precisa compreender que nós somos uma cidade eminentemente turística e que o carnaval hoje da forma consolidada que está ele trouxe sim fomentação para a nossa economia exemplo disso a rede hoteleira 100% ocupada os restaurantes o mercado informal a economia criativa trazendo para aquela pessoa que está desempregada uma fonte de renda para prover a sua família então são dois eixos distintos em momentos de crise é preciso trazer novos elementos nós não poderíamos conceber Natal não fazer um carnaval devido a situação caótica que está óbvio se nós estamos numa situação de caos nós temos que buscar mecanismo para fomentar a economia então este carnaval ele veio num bom momento sim e é fato não é que 60 milhões foram para os cofres da prefeitura 60 milhões eles são empreendidos no conjunto de atividades e esses dados eles são provenientes de pesquisa oriundas do próprio empresariado então isso é notório e o carnaval ele traz um elemento que é importante sim porque ao contrário do que muitos pensam é uma festa onde aquela pessoa que não tem condição financeira e aquela pessoa que tem a condição financeira eles podem sim fazer a interlocução no mesmo espaço todos têm direito é uma festa cultural faz parte do nosso calendário então todos têm direito de brincar o carnaval obrigado não mas ainda tem tem que esperar o tempo falta um minuto quando quando completar o tempo falta aí eu vou então eu queria aproveitar para o direito de resposta no bom sentido um minuto para encerrar o tempo não só deixar novamente claro que eu não tenho obviamente nenhum tipo de problema com o carnaval eu só tenho prioridades a vida é feita de prioridades eu quero convidar depois a vereadora para ir comigo as visitas da comissão de saúde para ir comigo no hospital municipal para ela ver o estado de uma UTI que era para ter sido inaugurada em 2015 e a gente está em 2019 e nunca tirou uma unha encravada para ela ver que lá é simplesmente um receptáculo de pacientes doentes para ela ver que o povo está em uma fila de 9 mil pessoas de hérnia eu não consigo entender se esses 60 milhões supostamente que iriam voltar vai servir para comprar pelo menos o paracetamol para aqueles doentes então tudo na vida do parlamentar e na vida do cidadão está em um momento chamado prioridade e a minha prioridade doa quem doer não é festa é saúde era isso obrigado vereador Cícero e agora passa a palavra vereador Robson para a verificação de coro verificação de coro vereadora Ana Paula ausente mas justificado vereador Aroldo Alves Ari Gomes ausente mas justificado bispo Francisco de Assis bispo presente eu estou presente está presente vereadora Carla Dixon ausente mas justificado vereador Chagas Catarino vereador Cícero Bolsonaro Martins presente vereador Dagô do Forró Dagô do Quia Pê vereador Dixon Júnior vereador Dinara Torres vereadora Diva Basílio presente está presente vereadora Eleica Bezerra vereadora Diva Basílio desculpa você tem razão obrigado vereadora professora Eleica Bezerra vereador Ericko Jacome presente vereador Felipe Alves presente vereador Fernando Lucena em obstrução alô em obstrução senhor presidente vereador Cláudio Araújo Cléber Fernandes Luiz Almi Maurício Cugel Ney Lopes Júnior ausente mas justificado Nina Souza presente Paulinho Freire presente Freta Aquino presente Ranieri Barbosa em obstrução Robson Carvalho presente Sueldo Medeiros presente 16 errou Dago 14 14 porque 2 foram obstruções por falta de coro questão de ordem presidente questão de ordem nós vamos fazer um consenso na derrubada deste veto eu tentei contato aqui com o gabinete civil mas não consegui mas mesmo assim eu estou assumindo pessoalmente o ônus e vamos orientar a bancada pela derrubada do veto então eu peço aos vereadores que estão em obstrução que saiam para que nós possamos concluir esse processo e consequentemente a gente destrancar a pauta foram 14 vereadores presentes oito ausentes eu vou incluir minha presença por favor incluir minha presença se houver consciência eu entendo que eu entendo que eu entendo que estamos saindo da obstrução questão de ordem presidente obstrução era Fernando Lucena Ranieri Fúvio vamos sair da obstrução então vamos dar o coro e votar o coro de votação e parabenizo a atitude do líder do governo Cléber que consensualizou da importância de um projeto que é um tanto simples mas que não geraria nenhuma obrigatoriedade de despesa ao município ao contrário vai fazer campanhas institucionais de poder preservar esse dia municipal que foi elencado dentro do projeto senhor presidente questão de ordem com a retirada da obstrução de três vereadores nós temos 17 vereadores presentes e temos coro questão de ordem senhor presidente só na segunda chamada eu não respondi presente então acrescentar minha presença 17 confuso 18 então vereadores que aprovam a derrubada do veto permanece como estão aprovado presidente só uma questão de ordem aqui com relação pode ser só uma questão de ordem é rápido eu queria fazer um apelo é até um assunto delicado para nós da casa mas eu tenho observado as dificuldades de votar os projetos com o veto não é a primeira vez não aí com muita luta chegamos a 17 são 29 vereadores na casa então eu não vou estar aqui perseguindo ninguém nem vendo a vida de ninguém não não é disso que eu estou falando mas a sociedade está vendo a gente precisa a gente está sendo pago para trabalhar até 6 horas da noite e votar o que é preciso para a cidade evoluir e eu tenho percebido nesta casa de forma contínua que nós não conseguimos toda vez que vai ter um veto aqui é obstrução 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 para poder a gente conseguir chegar no voto numa votação então eu faço um apelo aos colegas eu sei que a demanda da comunidade é grande agora mesmo eu estou com duas pessoas duas não quatro pessoas me aguardando desde 3 horas da tarde ali fora sentada quer dizer uma falta de respeito da minha parte seria deixá-las lá à toa eu estou trabalhando e eles entendem agora eu queria fazer um apelo a todos os colegas realmente faça a sessão até as 6 horas ou não faça para poder votar aquilo que Natal está esperando a tempo obrigado presidente era isso ok dando prosseguimento aqui solicito o primeiro secretário pela ordem senhor presidente só um adendo aqui a fala do vereador do sísio deixa ele ler o projeto só acrescentar aqui um adendo que aqueles que mais criticam são os que mais faltam assunto dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de transporte coletivos municipais aplicar películas plásticas térmicas nos vidros das janelas dos ônibus e da outras providências franco capistrano senhor presidente eu queria em relação a este projeto nosso solicitar a retirada e arquivamento do processo do projeto é retirada e arquivamento eu sei senhor presidente que esse projeto ele não vai evoluir muito ele pode morrer antes de ser votado então acho preferível pedir o arquivamento do projeto obrigado então pronto atendida a solicitação do autor do projeto e dando continuidade passamos a leitura do projeto de lei de número 89 de 2016 projeto de interesse do vereador joanilso rego joanilso e paula rego subscrito pelo vereador paulinho freire dispõe sobre medidas disciplinares de segurança de segurança pública e da outras providências para então é pronto então vereadores que aprovam permaneça como estão questão de ordem presidente aprovado em primeira discussão questão olha questão de ordem seu presidente questão de ordem seu presidente eu pedi a questão de ordem três questões de ordem bom Ranieri Fernando Lucena tem mais algum eu depois eu quero uma questão de ordem 239 2017 vereador Franklin eu peço para subscrever mas a gente já passou para outro questão de ordem vamos organizar o negócio vai ter que ter uma solicitação para desarquivar para depois haver a subscrição vamos só fazer o rito correto mas o rito correto de forma oral como a mesa deferiu o pedido de arquivamento vossa excelência terá que pedir o desarquivamento o presidente deferir e vossa excelência subscrever é só o rito pois então questão de ordem peça doutor Frank verbalmente aí que serve o meu código de ofício peça o desarquivamento e aí a gente subscreve eu também quero subscrever esse projeto esse projeto eu pedi o arquivamento porque eu sei perfeitamente que ele vai ser derrotado sei perfeitamente que ele vai para o governo sei perfeitamente que o veto vai ser mantido então eu acho que eu já estou cansado de tantas situações são 25 anos vendo isso aqui eu acho que eu pedi o arquivamento porque eu não tenho mais condições de ir adiante eu pedi o arquivamento então vou respeitar que ele pediu o arquivamento pelo autor eu tenho direito pela ordem só para muito rapidamente doutor Frank deixou agora claro como a gente cansa um projeto de colocar películas para as pessoas não levarem sol no rosto um projeto altamente importante para a cidade principalmente para o cidadão que está dentro dos homens o homem da qualidade de doutor Frank Capistrano que é o mais antigo da nossa casa deu agora uma lição do que é não aguentar lutar contra um sistema e retira um projeto excelente para Natal e mais ainda para aqueles que estão andando de transporte público esse é o ponto obrigado presidente já leu o projeto o de João Nilson dispõe sobre medidas disciplinárias de segurança pública a gente já está aqui em condições de discutir o projeto de número 89 pronto tá veja bem então vamos agora votar os requerimentos em bloco já primeira discussão os requerimentos serão votados em bloco só para justificar a vereadora Nina viu vereadora 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 não a gente iríamos fazer uma retificação mas está certo esse projeto foi votado em primeira discussão só que pediram a retirada do projeto então esse projeto está voltando é a primeira discussão ainda senhor presidente eu quero 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 vamos 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 votar os requerimentos em bloco vereadores que aprovam permaneçam como estão pela ordem presidente quando puder aprovado e pela ordem o vereador preto Aquino senhor presidente senhor presidente senhor e senhores vereadores eu gostaria aqui através do sinal da TV Câmara chamar atenção da CAERN estou recebendo várias reclamações via WhatsApp que o bairro está com problema de abastecimento de água em algumas ruas já se passaram 20 dias e até agora não foi solucionado problema e aquilo que todo mundo tem conhecimento mas a conta vem por pior que seja a taxa vem para os moradores pagarem então aqui mais uma vez como representante do povo eu peço ao dirigente ao responsável da área de mãe Luísa para o quanto antes solucionar esse problema certo então aqui quem está falando não é o vereador preto Aquino é a comunidade que clama o mínimo que é o serviço de abastecimento mas a conta vem mensalmente para os moradores obrigado presidente os requerimentos já foram aprovados em bloco e agora na hora de liderança vamos eu já pedi o presidente aí eu quero falar na hora de liderança posso ir agora? eu sou o primeiro fala daí mesmo porque é eu falo daqui fala daí pode falar cinco minutos obrigado fale senhor presidente eu quero já falei eu falei digamos sobre o problema da Censur a pouco distante foi um minuto mas novamente eu quero agradecer eu fui lá muito bem atendido lá da Censur eu falei hoje é sobre a rua boa sorte que ele estava dando energia lá em quatro postos também bom jardim e também rua também da saudade também então fui atendido lá eu quero agradecer muito mesmo a Censur tá certo? é passar somente a excelência que eu fui bem recebido lá e dizer a todos meus amigos para todos vocês muito obrigado muito obrigado sobre isso acessou que é bem da rua acessou encerrada a sessão TV Câmara a TV do povo de Natal TV Câmara a TV do povo de Natal estamos começando mais um Câmara Esportiva e hoje a gente abre o programa com a notícia notícia de duas grandes perdas para o futebol brasileiro morreu ontem aos 75 anos o Coutinho grande parceiro do Pelé lá em São Paulo e acabou de falecer também o presidente ex-presidente do Vasco o Eurico Miranda Há pouco tempo veio a notícia do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do Eurico Miranda do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do urico Miranda ao 74 anos de idade ele faleceu ele tinha um câncer no cérebro atualmente ele estava no cargo de presidente do conselho de beneméritos do clube Eurico foi presidente do Vasco em dois períodos, de 2003 a 2008 e de 2015 a 2017. Também foi presidente do futebol do clube entre 1990 e 2002, tendo participado do período de maiores conquistas do clube, como o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998, a Copa João Avelange de 2000 e a Copa Mercosul conquistada também no ano 2000. Uma grande perda, sem dúvida, para o futebol brasileiro, a notícia da partida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto